Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, final de semana ótimo para a torcida do Palmeiras, para a torcida do Corinthians, para a torcida do Flamengo, preocupante para a torcida do Atlético Mineiro, porque no meio de semana temos jogos espetaculares de Copa Libertadores envolvendo essas equipes importantes do nosso futebol. O Palmeiras continua na frente, o Corinthians continua na cola, enfim, muita coisa legal para a gente debater, São Paulo perdeu lá no Paraná, olha, tem muita situação legal, vamos discutir bastante sobre o futebol, Mesa Redonda está no ar, avise todo mundo aí, compartilhe, avise o pessoal, estamos no ar, hashtag Mesa Redonda, tem prêmios maravilhosos para você, até já. Ok, amigos, de volta com o Mesa Redonda Futebol Debate, de volta, Michele Janela, muito bem-vinda, boa noite a todos, boa noite, Michele. Obrigada, Flávio Prato, estou lá com saudade de vocês aqui do Mesa Redonda, retornando às férias em grande estilo nesse Mesa Redonda especial e olha só, já temos a enquete no site gazetesportiva.com para você responder. E a pergunta é a seguinte, qual clube paulista tem o jogo mais complicado pela Libertadores? É o Corinthians contra o Flamengo ou o Palmeiras contra o Atlético Mineiro? Vote lá no site gazetesportiva.com. Você sabe, né, se você colocar hashtag Mesa Redonda no Twitter, você pode ganhar uma série de presentes, é verdade, porque aí eu vou conversar com você pelo Twitter, fique ligadinho, fique ligadinha, tem que colocar lá seu nome completo, telefone, endereço, eu vou te dar todas as coordenadas. E hoje os três presentes são camisa da portuguesa feminina tamanho G, feminina tamanho G e o livro Denner, o Deus do Dribble, de Luciano Birajara Nassar. Segundo presente da noite, luva de goleiro profissional da pôquer, gente, essa luva é sensacional, vocês sabem o quanto ela custa, luva caríssima. Agradecimento especial ao pessoal da loja Gol de Placa, lá de Santo André, arroba loja Gol de Placa. E terceiro presente da noite, bola oficial da Topper, em parceria com a loja Gol de Placa, beijão para o Leandro, lá de Santo André, tá certo? E lembrando que todos os nossos convidados vão ganhar essa caneca maravilhosa do Mesa Redonda, que é um presente da arroba Contreira Canecas. É isso aí, caneca especial do Mesa Redonda, se você quiser a sua, também tem que pedir lá na arroba Contreira Canecas. Legal, ótimo. Dois convidados hoje especialíssimos, não à toa temos a camisa da portuguesa, né? Nosso primeiro convidado de hoje é um cara que passou por todos os setores do mundo do futebol. O nosso convidado de hoje do Mesa Redonda já trabalhou como dirigente e técnico de várias equipes aqui do Brasil, mas foi como o zagueirão do Palmeiras lá nos anos 80, iniciozinho dos anos 90, que o Antônio Jorge Cecílio Sobrinho, o nosso querido Toninho Cecílio, marcou época no futebol brazuca. Botafogo e Cruzeiro, aliás, só para citar aí dois times grandões, também tiveram a honra de contar com o jogador Toninho, que hoje é o homem forte do futebol da portuguesa de Desportos. Seja muito bem-vindo ao Mesa, Toninho! E até por tudo que o Toninho representa o jogador de um jeito técnico, tem um cabertal de conhecimento de bola excelente, vai ser bom recebê-lo aqui. Boa noite, Toninho. Muito obrigado, obrigado pela introdução aí, legal. A camisa da portuguesa também ficou linda, né? Da Adidas. Muito obrigado, Michele. Seja bem-vinda de volta também. Obrigada, Toninho. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um programa que eu respeito muito e frequento há tantos anos, né, Paulo? É verdade. Então, Flávio, muito obrigado pelo convite. Foi maravilhoso. Tê-lo aqui é sempre muito bom. O nosso segundo convidado de hoje vai dar um toque especial. A gente fala muito de comportamento, né, dos jogadores, comportamento de árbitro, comportamento do jornalista meio xarope, né, que tem tudo, né? Não aqui, não aqui. Não, aqui não. Um pouquinho. Se eu perguntar pra ele se eu tô falando a verdade, é capaz de ele falar que não. Veja o nosso convidado especialíssimo de hoje. Quem aí acha que o Mesa Redonda só convida pro programa quem tem alguma ligação com o futebol pode ir tirando o cavalinho da chuva, meu amigo, porque um dos nossos convidados de hoje é o Ricardo Ventura, cientista comportamental e dono do super, super conhecido Não Minta Pra Mim, um canal no YouTube com mais de 1 milhão e 200 mil inscritos. Autor de 5 livros que foram best-sellers na Amazon, o Ricardo vai analisar hoje aqui, tim-tim por tim-tim com a gente, o comportamento da poleirada do Brasil. Bora lá, Ricardo! Uhul! Legal! Ricardo, que maravilha te receber aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E eu fiquei muito feliz, sabe que meu pai era a Lusa, assim, roxo. Certo. A gente morava muito próximo do Canindé. Ele tentou me convencer a ser da torcida da Lusa, mas não conseguiu. Aí depois me deram, sabe aquele negócio de dar uniforme, quando você é muito pequeno? Aí eu virei corintiano. Então até os 5, 6 anos era corintiano. Aí depois me... Aí o meu cunhado me convenceu a ser do São Paulo. Então era assim meio mercenário, né? Me dava um uniforme e eu virava daquele time. Mas hoje eu acho que eu não tenho time. Tipo assim, eu gosto de ver e é engraçado que eu gosto de torcer para o técnico. Eu gosto muito de analisar o técnico e torcer assim. Eu me simpatizo mais com o técnico que com os jogadores. Muito louco isso, né? Bom, eu vou te dizer uma coisa que você vai surpreender. Esta semana saiu uma pesquisa, você está na maioria do brasileiro. A maior parte dos brasileiros na pesquisa torce para time nenhum ou para vários times. Entendi. Olha que curioso. 47... 37%. 15% torcem para o Flamengo, 12% para o Corinthians e aí vai. Mas a maioria não torce para time nenhum. Não quer dizer que não goste de futebol. Exato. Não torce para time nenhum ou torce para vários times. Eu gosto de ver a performance. Então eu não tenho aquele time do coração. Mas eu gosto de ver a performance. Essa união que tem entre o técnico e os jogadores. E aí eu acho que a coisa funciona. Eu acho bem legal isso. Eu acho que você tinha que honrar seu pai e... E torcer para o futebol. Ainda dá tempo. O Chico Lang não concorda com isso, obviamente. Quem sabe eu ganhe uma camisa da Lusa. Boa noite, Celso. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Flávio. Miller, meu amigo. Que presente você recebeu. Você é um cara abençoado. Chegou o Benjamil. O novo filhinho do Miller. Parabéns, meu amigo. Você sabe que eu vivo com as coisas legais que acontecem. Nada é melhor do que um filho. Bem bacana. Chama o Benjamil. Deus abençoe a você, o Benjamil, a família. Parabéns, viu? Nome bíblico, né? Todos os meus filhos têm nome bíblico. Até porque eu sou evangélico. Então, eu creio muito no poder do nome bíblico. Então, todos os meus filhos têm nome bíblico. Parabéns. Quando você falou pra mim o nome, eu lembrei que tem um jogador, menos que você, estou falando sério, menos que você, que é o Agüero, cujo filho chama Benjamin. Sempre. Só que o Benjamin, o avô dele é o Maradona e o padrinho dele é o Messi. Quer dizer, aí ficou mais complicado. Mas o Agüero joga menos que você. Agora, você não vai conseguir achar um padrinho, um avô que jogava com o dele lá. Verdade. Não é? Bem bacana isso aí. Bem legal. Bom, já que estamos com o Miller, vamos falar do São Paulo. São Paulo que foi lá no Paraná. Lá é duro ganhar. E não foi diferente do São Paulo, não. Deu o Atlético Paranaense do Felipão. Vamos ver. O São Paulo foi até a Arena da Baixada e enfrentou o Atlético Paranaense em uma partida agitada. O tricolor paulista, espertinho, bem que quis abrir o placar em Curitiba. Ficou querendo. Quem quase conseguiu a façanha? Canóbio? Vitor Bueno arriscou da entrada da área. A bola deu na trave e o camisa 9 do Furacão aproveitou a sobra, mandando para o gol. É, eu disse quase porque o VAR entrou em ação e assinalou impedimento de Vitor Roque, que participou da jogada em posição irregular. Gol anulado. Do outro lado, o Galopo chutou fraco e viu o Bento defender. Primeiro tempo sem gols. Válidos. Segundo tempo rolando e aos 5 minutos, Felipe Alves, no dia em que estreiava pelo São Paulo, fez pênalti em Vitor Roque. Aquela bendita saídinha de bola. Thiago Heleno foi para a cobrança, mas o goleiro tricolor se redimiu e defendeu a penalidade. O Marcos Guilherme bem que tentou marcar o dele, mas Bento bateu a porta em sua cara. E aos 20 minutos, Moreira derrubou o Canóbio na entrada da área infantilmente. E o juiz marcou pênalti mais uma vez. Aí o Vitor Bueno foi para a cobrança e já sabe, né, amigo? Amiga, não teve jeito. Lei do ex em ação. 1 a 0 Atlético com H e fim de papo. Piner, justo o São Paulo não jogou para conseguir coisa melhor? Boa noite, Flavio. Sem dúvida nenhuma, o Atlético mereceu a vitória, até porque no primeiro tempo o São Paulo não cria uma chance de gol, né? Então, acho que na prática o Atlético Planense, ele teve mais condições e mereceu a vitória por conta das jogadas individuais que tem. O Atlético tem duas coisas que o São Paulo não tem, que é a individualidade e a velocidade, né, no toque de bola. Então, essas duas coisas, essas duas qualidades do time do Atlético Planense, fez com que ele ganhasse o jogo hoje, né? Poderia ter sido demais, porque o Atlético criou mais para isso, né? O São Paulo até agora faz uma campanha decepcionante, porque já é o retorno com 26 pontos, para a grandeza do Tricolor, a campanha é muito ruim. O São Paulo tem que, lógico, focar nas Copas, que tem chances, grandes chances, e até ser campeão, porque no Campeonato Brasileiro o título vai ficar com Flamengo que está subindo, Palmeiras e Inter de Porto Alegre que também está fazendo um bom trabalho com o Mano Menezes. É verdade, é verdade. Toninho, a gente vê o São Paulo, né, tentando buscar um resultado, mas o, de novo, né, o velho Filipão não perdeu um jogo desde que ele voltou lá para a Arena da Baixada, você já jogou milhões de vezes por lá, é duro ganhar lá e principalmente, né, o Filipão retomando essa postura de um ganhador e um cara quase imbatível jogando em casa. É, nós temos que reverenciar o Filipão, né, por tudo que ele já fez e continua fazendo e também reverenciar a administração do Atlético, que sempre também proporciona boas, excelentes condições de trabalho. Acho que a gente fala muito pouco de dirigentes, né, fala muito de comissão técnica, jogador, treinador, mas o trabalho, todos nós sabemos, começou lá atrás em 96, 97 com o Petralha e ele tem uma linha de trabalho muito interessante, voltada, ele vem do mundo corporativo, né, então isso ajuda o treinador bastante, né, e aí você encontra um treinador experiente como o Felipe Scolari, que conhece o campeonato, né, e ele não tem vaidade, né, se precisar fechar ele fecha, ele não tem mais o ego, né, o professor Filipão é uma pessoa extraordinária, a gente torce muito por ele, assim, não, a gente sabe que futebol, a gente tem muitos amigos, né, nós temos bastante amigos, mas ele é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme por tudo que ele fez pro futebol, é a humildade com a qual ele trabalha, né. São Paulo apresentou essa semana o Galopo, no jogo do meio de semana ele foi muito bem, hoje, mais ou menos, no meu conceito, o que vocês acharam do Galopo? Pode mudar o patamar do time, não é pra tudo isso? E aí, Celso? Ah, falava, assim, primeiramente, boa noite a todos. É cedo também, né, pra... É cedo, eu achei discreto, não achei, assim, nada excepcional, não foi aquele jogador, assim, que tocasse na bola e que você falasse assim, nossa, que diferente, que, sabe, que diferenciado, deve ajudar o São Paulo, tem boa noção tática, tem, trabalha bem com a bola, mas, assim, por enquanto eu acho o jogador normal, não vi nada demais. E aí, Paulo? Eu sou muito enfático em dizer que o jogador estrangeiro que chega no Brasil, ele tem que fazer a diferença, tem que fazer a diferença, até porque quando os jogadores brasileiros saem pra fora, tem que fazer a diferença. Então, eu creio também como Celso, muito normal, não teve nada assim, agora foi um jogo muito trucado também, né. Foi, foi. Muito trucado, muitas reclamações também, momentos no segundo pênalti, acho que ficou ali uns dois, três minutos aí pra poder embater o pênalti. É o que eu achei curioso, o Kleber Machado até chamou atenção na Globo, ele falou, ó, o Rafinha e o Fernandinho, outro dia jogaram um na Premier League e o outro na Bundesliga. Por que que eles vão fazer essa palhaçada lá, ficar levantando a mão, segurando? É impressionante. Os dois comandaram o circo, caras que lá, se fizesse isso, eles estavam suspensos a de eterno, a vida inteira. Aí, Flávio, aí já cabe pro Ricardo falar, né, o comportamento dos jogadores, né. O comportamento, porque lá é uma coisa que é outra. O cara tá na Alemanha, o Fernandinho, segundo ou terceiro jogo aqui, trabalhava no Premier League, você não pode nem falar bem do árbitro. Chega aqui, o cara começa a fazer circo, palhaçada e tal, como fizeram hoje. Como é que é isso? É o ambiente que faz o cara mudar? Ah, faz, faz bastante, né, a gente sempre fala o seguinte, por exemplo, qual é, eu tenho o meu caráter, eu tenho a minha ética, mas a gente tem personas diferentes, então a gente vai se comportar, como o Miller falou, de repente na igreja, diferente de um churrasco, diferente de quando você tá com seus amigos. Então o meio influencia pra caramba. Quando a pessoa se sente um pouco mais à vontade, ou aquela velha história, né, de poder ou cachaça, entendeu? Vai sair a verdade dessa criatura. Então, o verdadeiro ser é quando ele tá à vontade. É, porque daí você cai ali, a massa crítica e tudo mais, tanto é que fala, né, onde entra o vinho, sai a verdade. Então quando você tá muito à vontade, é onde justamente... O Bordelero que falava, quem não bebe tem algo a esconder. Exatamente, então quando o cara sente muito à vontade, ele vai realmente mostrar ali as garras, vai mostrar o que ele realmente é, de fato. A propósito, Chico, o Felipe Alves foi uma boa ou não foi para o São Paulo? Ah, foi uma boa, sim. Foi uma boa, goleiro experiente, goleiro que tem já uma bagagem, uma rodagem, né? Agora, o que acontece é o que o Rogério Ceni vai fazer com ele, né? Porque esse negócio de sair jogando com o pé, hoje já não deu muito certo. A primeira jogada que ele tentou fazer, ele acabou errando, cometeu um pênalti, que ele mesmo defendeu, batido pelo Thiago Heleno. Mas você já deu para perceber que, na zaga de São Paulo, não dá para fazer isso. Não tem jogadores qualificados para sair jogando. Então ele vai ter que começar a despachar para frente mesmo essa bola. E se possível, uma ligação direta lá para o Luciano ou para o Caleri. Que na verdade, ou para o Patrick, que hoje não jogou, né, está machucado. Mas, ou para esses dois, porque esses dois resolvem. Eles fazem gols mesmo. Então, quer dizer, é uma... Infelizmente, o rapaz vai ter que se limitar ao reflexo debaixo do gol. Ou a saída, né, em bola parada, cobrança de escanteio, defesas em falta. Agora, sair jogando não dá. Mas isso aí não é você contratar um cantor e pedir para ele virar dançarino? A principal característica do Felipe Alves, ele não é um goleiro espetacular. É um bom goleiro, correto. Grande característica dele, ele sai jogando de uma maneira diferente e pode mudar a situação. Se ele não puder sair jogando, então por que contratar o cara? Sabe o que acontece, Flavito? O São Paulo, a defesa do São Paulo é fraca. Porque nos últimos três jogos levou sete gols. Está comprovado isso, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma defesa que falha muito, porque fica exposta por conta dos volantes, que deixam a defesa se arriscar muito, 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 aí acaba estourando lá, você tem que ter um goleiro muito acima. Porque você olha e diz assim, beleza, vai ali, está tudo certo. Então, o São Paulo ainda não tem esse goleiro que os jogadores confiam na plenitude nele. Então, por isso que o Felipe Alves chega com um ponto de derrogação. Será que ele vai dar certo? Será que é o mesmo nível do Volpe, do Jandrei e do garoto que está lá? O que você acha? Para mim, a gente não pode jogar agora. Não, claro. Vai jogando no Flamengo, no Atlético Mineiro. Então, você tem que já começar por aí. Agora, se ele vai dar certo, eu torço para que ele dê certo, até porque eu sou São Paulino. Agora, como o Celso disse, um jogo não dá para julgar. Agora vamos ver a temporada. Mas, é o que tem. São Paulo não tem dinheiro para contratar um goleiro no nível do Fabinho, etc. Tem que ter com o João, né? Que é um baita goleiro. Baita goleiro que todo mundo quer. Mas o Santos não quis vender, né? O Santos barrou. O Santos vende, mas quer uma grana. Agora, Flavito, para finalizar a minha fala, eu quero dizer o seguinte. Eu sou detalhista nessas coisas de bola, de campo, né? O Galopo perdeu o gol e o Felipe Alves cometeu o pênalti. Porque o jogador de futebol hoje, ele tem que entender uma coisa. Olha, eu vou jogar num campo em que a grama é sintética, hein, Paulo? A grama é sintética. A bola corre mais. Ela fica mais viva na gíria da bola, como diz. Então, eu não posso dominar como se estivesse numa grama natural. Ele já dominou errado o goleiro do São Paulo. Por isso que ele cometeu o pênalti. Você pode ver. O Galopo, ele tentou dar uma cavadinha. Mas em grama sintética, a cavadinha não cabe. Porque você não está com um tênis sintético de society. Você está com uma chuteira que tem trava. E num grama sintética, a trava atrapalha. E atrapalhou a finalização dele. Então, o jogador, ele tem que ter essa sensibilidade. E saber, olha, eu estou numa grama sintética, onde a bola corre muito, ela fica viva. Então, eu tenho que ficar esperto no domínio e na finalização. Então, eu acho que o Rogério Senna tem que falar isso. E essa autoconfiança também aconteceu com o Jandrei. Esses mesmos problemas aconteceram com o Jandrei. Eu conversei com o Zete. Quando nós fomos gravar o Papo de Campeões, eu falei, Zete, você conversa com os goleiros, você troca a ideia. Ele falou, Paulo, a princípio, meu negócio é aqui na base e tal. Tomar conta aqui. Mas eu acho que o Felipe deve conversar um pouquinho com o Zete. Saber como é que funciona. Por mais que ele tenha o Rogério Senna lá, mas o Rogério Senna tem que tomar conta de tudo aquilo. Mas dá uma chegadinha no Zete, conversa um pouquinho com ele como é que funciona. Se é bom sair jogando ou não. Mas, gente... Desculpa, né, Paulinho? Mas, gente, assim... É no mundo. Me parece um caminho sem volta. O goleiro hoje é diferente do passado. Não tem como. Ele tem que saber sair jogando. Mas não tem defesa. Ele tem que saber sair jogando. Sim, mas assim, mas esse é o estilo... Mas ele não tem defesa. Saindo jogando ou não saindo jogando? Esse é o estilo que o Rogério Senna... Na verdade, eu nem acho que a defesa do São Paulo seja tão ruim. Não, também não. Assim, é que a gente está pegando um erro em especial. É uma pena. Eu acho até que foi uma infelicidade para quem está estreando errar desse jeito. Mas acontece. A gente já viu Neuer fazer isso. Já viu final de Copa do Mundo. Quem foi o goleiro da França que deu um gol para a Croce, assim, nessa saída. Faz parte. Esse risco, ele é inerente. Agora, se não, a gente vai defender de novo. Bola para o mato que é jogo de campeonato. Informação é sempre bom, cara. Fala para ele aqui. Informação é sempre bom, cara. Você tem um cara experiente lá que pode te ajudar, por que não escutar? Não, mas isso com certeza. Eu estou falando se ele está certo, se ele está errado. Mas busca um pouco mais de informação. Aliás, o Zete é até campeão do mundo. O que eu estou dizendo é que não tenha que ouvir o Zete. Não é essa a questão. A questão é a gente questionar o cara sair com os pés hoje. E hoje isso é obrigação. O Cássio está lá no Correza aprendendo a sair. Virou uma lei da bola. Mundial. Virou uma lei. Mundial. Que é justamente para você que, infelizmente, é uma lei nociva que está matando os goleiros. Como foi hoje. Eu expliquei. O goleiro vai jogar no canograma sintética. Como ele recebe muita bola durante o jogo, ele tem que estar esperto no domínio da bola. Porque matou ele. O domínio matou ele. Claro, a gente não vai julgá-lo por conta de um erro. Até porque ele precisa de uma temporada. Está vindo agora. Beleza, Celso. Mas conheça o campo que você vai jogar. Eu vou pegar um pouco o que o Miller falou. Quando você vai montar elenco de times como o São Paulo, que precisam ser dominantes, precisam agredir. Todo treinador que vai trabalhar no São Paulo precisa armar o time para agredir. Porque senão a torcida não aceita. Isso vai expor o goleiro. A bola vai chegar. Então o primeiro critério é se ele é um bom goleiro. Sem a bola. Debaixo do gol. O primeiro critério. Não estou dizendo que o Felipe não é. Só estou falando assim. Quando eu, pelo menos, adoto isso. Quando eu vou montar um elenco, eu olho para isso. Nosso time vai ser dominante. Onde que eu vou jogar? Qual o campeonato? Qual o tamanho do meu time nesse campeonato? Ah, então eu tenho que jogar agressivo. Marcar a frente. Isso vai expor. Minha defesa vai chegar bom. Mais bola no gol. Então eu tenho que ter um goleiro. Realmente o primeiro critério vem aí. Uma coisa só para aproveitar sobre o Zete. Eu estive... Nós fomos jogar com o Sub-20 contra o São Paulo em Cotia. E o Biazotto, que é o coordenador de Cotia, eu levei para o Palmeiras há 12, 13 anos para coordenar a base do Palmeiras. Hoje ele está em Cotia. E eu aproveitei, fui antes e ele me mostrou uma série de coisas. Conheci todo o CT, o Centro de Treinamento de Cotia, que é sensacional, né? É o melhor do Brasil na base. É bom falar isso, né? Na base é... O São Paulo hoje tem o melhor CT do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas o que me chamou a atenção do Zete... Eu encontrei o Zete. O Zete, a gente dormiu na mesma beliche, né? Ele é formado no Palmeiras. Pouca gente sabe, né? Ele é formado no Palmeiras. E eu encontrei, eu o encontrei lá. E o Biazotto me mostrou parte, porque é um documento muito do clube, né? Muito sigiloso e tal. Mas ele está montando o caderno metodológico. E ele me mostrou uma coisa muito interessante. Até está de parabéns o presidente Casares. O Zete, ele coloca os movimentos do goleiro em formação. Ele é filmado. Tem uma animação. Então, tem uma animação e o Zete falando. É o Zete que tem que fazer, entregar para o caderno metodológico, é o Zete que faz isso para os goleiros. É muito ruim. E a animação é 3D? 3D. 3D. Isso, exatamente. É bem legal. O Celso, sabe o que acontece? Só o negócio do goleiro? É o seguinte. O treinador hoje, ele tem que ter aquele caminhão de informação do adversário, certo? Mas o jogador também, ele tem que conhecer, não é a tática do adversário, mas o campo que ele joga é o adversário que ele vai encantar. Me parece, me parece que certos jogadores, eles não se atentam para esse detalhe. O que aconteceu? Pois não, Ricardo. Então, é uma pergunta mesmo, de curiosidade. Hoje, o goleiro sair jogando é uma exigência técnica, ou seja, faz parte de você ter mais um jogador com a bola no pé? Ou é mais um impacto de confiança? Os grandes times do mundo, todos, os grandes times do mundo, todos, sem exceção, saem jogando. É o auge da modernidade. Os maiores times do mundo, todos, saem jogando. É você utilizar o goleiro, além de goleiro, como mais um jogador com a bola no pé. É mais ou menos assim, como se você tivesse tênis. É mais ou menos assim, como se você tivesse jogando tênis. Se você se desfaz da bola, você está dando o saque para o outro. Sim. Então, você tem o saque, você coloca o ritmo que você quiser saindo aqui de trás. Se você meter a bola para lá, 95% das vezes a bola volta e aí sob o comando do cara. Você tinha o comando e você passa para o cara. É isso, essa é a ideia do saque jogar. Sabe o que acontece, doutor? Hoje, os treinadores, tem um treinador aqui que é o Tony Ciro, que foi muito bom, grande treinador, não quer mais hoje por conta de uma coisa pessoal. Mas, os treinadores hoje deviam colocar um volante, um meia no gol. Não joga muito para o goleiro? Eu boto um leio, eu boto um leio antes que é lá. Sabe, é uma lei mundial nociva, perversa, para mim. Para mim, não tem nada de moderno. Eu acho que o goleiro, o princípio dele qual que é? Não tomar gol. Não tomar gol e defender bem. Não sei. Mãos. É, na verdade, em 91 ou 92, há uma mudança na regra. Eu reputo como uma das mais importantes que mudou o futebol. Há uma mudança na regra, proibindo o goleiro de pegar com a mão. Bola recuada. Bola recuada para o companheiro seu. Isso, com o tempo, os treinadores, com uma visão mais adiantada, começaram a pressionar, a marcar adiantado. Ninguém marcava adiantado. Porque você marcava adiantado, o zagueiro dez vezes... Não adiantava você se desgastar marcando adiantado. Essa mudança, essa alteração fez com que os treinadores começaram a mudar, a marcar adiantado, que se faz até hoje, né? Todo mundo faz marca adiantado. E aí começou a despontar a necessidade, começou a ficar clara a necessidade do goleiro saber jogar com o pé. Porque aí era um jogador a mais para fazer o pivô, né? Receber, fazer inversão, e você atrair o adversário para o seu campo, e esse goleiro... E leva vantagem quando a bola é metida lá na frente. Favitor, uma coisa que eu achei moderna foi o que o treinador da seleção alemã fez com o Matheus. Você lembra? Lota. Lota Matheus. Ele era um dez, ele virou o quê? Um líbero. Porque ele sabia jogar, tecnicamente ele é muito inteligente. Ele jogou tão bem quanto na frente de líbero. Ele arrebentou, porque jogava de frente, bola dominada, ele... Como o Becker e Mauro, né? Exatamente. Estão sendo injustos com o Toninho Cerezo. E na Lásio jogava assim também. Eu vi a Lásio... Na Roma, na Roma. Desculpa. Na Roma. Eu vi o Toninho Cerezo derrotar o Mila, na casa do Mila, fazendo o gol da vitória, correndo como líbero. Flavito, isso eu acho uma modernidade. Lá atrás, hein? Nós estamos falando de coisa de 35 anos atrás. A Alemanha fez com o Lota Matheus. Isso eu achei uma coisa assim... Você não tem esse paro no tempo. E aí você em casa vai dizer o que você pensa, mas basicamente. Por que o goleiro é utilizado? Para atrair o jogador, se atrai o adversário. Se você passar por essa linha saindo, você vai ter mais gente lá na frente, numa condição favorável a você. Aí tem o fator risco. Vale a pena correr o risco ou não vale? Essa é a história. Quem acredita que vale o risco, faz. Quem não acredita, não faz. É isso. Então, quando se atrasa, a conversa vai até meia-noite. Quando se atrasa para um goleiro, seja de vários times, de vários times, se você não tem três atacantes rápidos na frente, o goleiro dá o chutão, não adianta nada. Paulo Toninho, não é verdade? O São Paulo não tem atacante rápido na frente, não tem atacante de jogada individual. O Felipe Alves, toda vez que ele der o chutão, os zagueiros adversários vão se consagrar. Isso que eu estou falando. Agora, se tem um Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, que jogam com três atacantes rápidos, aí sim vale a pena o goleiro dar o chutão e surpreender o adversário. Você lembra que o Sampaoli, ele tirou o Vanderlei, um monstro de goleiro, trouxe o Ederson e não errou. O time cresceu muito. Então, falando do Vanderlei, o tremendo goleiro. O Cássio tem que se adaptar agora no Corinthians, ele teve a humildade, inclusive, de perceber que agora é assim. Não tem como, me parece um caminho sem volta. É porque o espaço está cada vez menor, né? Você tem que cavar espaço. Agora, é legal. Manda recado aqui para a Michelle, hashtag mesa redonda, o que você acha disso? Você gosta, não gosta? Porque aí é gosto de cada um também. É filosofia de jogo. Agora, os grandes times todos jogam assim. Aliás, não precisa nem falar. Estou falando de guardiola. O próprio Fábio e hoje no Fluminense. Isso, é. Eu só acho engraçado quando... Completamente diferente do que ele estava jogando. Eu só acho engraçado quando eu ouço, se não for aqui na mesa, mas enfim, quando chamam isso de dinizismo. Como se ele tivesse inventado isso no Brasil. Mas ele tentou implantar. Sim. Então, ele é o pai dessa porcaria, dessa lei. Aqui, essa porcaria do goleiro sair jogando com o pé. Então, hoje, o São Paulo perdeu exatamente por causa disso. Exatamente. Não tem saída. O São Paulo não tem saída. É isso que eu acho engraçado. Não perdeu, por isso que ele pegou o pêlote. Vocês não percem a teoria, mas não olha a prática. A coisa na prática não funciona. Aqui no Brasil, para funcionar isso aí, você tem que ter uma linha de quatro zagueiros ali. Ou uma linha de quatro. No nível do Manchester, do Guardiola. Exatamente. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Corinthians. O Corinthians joga com o Fagner, ou agora talvez com o Babuena, com o Gil e o Fábio Santos. Os quatro sabem sair jogando. Então, se você der a bola para eles, está tudo certo. Então, o que falta no Corinthians? Falta um armador. É diferente para criar jogados para os atacantes. Mas, Chico, mas se você não der a confiança para esses caras saírem jogando, eles nunca vão fazer. Mas, eu entendo. Então, não façam. Mas precisa. Senão ele vai ter o futebol cada vez mais feio. O São Paulo está com 26 pontos. Ele está mais próximo do Z4 do que do J6. Mas, o Léo Pelé, que o Diniz, como não tinha, criou o jogador, um cara para sair pelo lado esquerdo, com o Diego Costa e com o Arboleda, o São Paulo ficou sete pontos à frente de todos os outros, com um timeco desse tamanho. Aí você vai dizer, depois caiu para quatro lugares. Caiu, era o lugar dele. Ele criou um time que ficou sete pontos à frente, jogando nesse sistema, com um timeco. O time do São Paulo era um timeco e ele fez isso. Mas, agora, tem decadência, Cláudio. Adquiriu experiência e maturidade. O time do Diniz era a mesma coisa. Era muito melhor. Foi, Michel. Era outro time. Só para dizer aqui que nas redes sociais está bem dividido. Praticamente 50-50. Ótimo. Aqui, o Lucas e Floquinhos, por exemplo, ele diz o seguinte, que para o goleiro sair jogando, os jogadores de linha precisam estar bem posicionados. E que isso é bem complicado no futebol brasileiro, né? A questão de posicionamento. E que a principal função do goleiro é defender. Mas, já um outro telespectador nosso aqui, que está um pouquinho mais para baixo, ele falou o seguinte, que tem uma visão retrógrada do futebol. Quem defende que o goleiro só tem que ficar defendendo no gol. É o Alexandre de Souza Santana. Goleiro tem que, sim, saber sair jogando. E aí, muita gente achando que o goleiro também tem que jogar com os pés e tudo mais. O Ricardo quer falar a respeito. Pois é. Só, Ricardo, porque eu esqueci de avisar quem está em casa, quando tocar a campainha, não é a da sua casa, é a do Mesa Redonda, porque tem presente saindo quentinho do forno. E o presente, o primeiro presente da noite é a bola oficial da Topper, em parceria com a loja Gold Placa de Santo André, vai para o Edson Savioli. Edson, você ganhou a bola e a nossa produção vai entrar em contato com você durante essa semana para combinar de você retirar aqui na TV Gazeta. Você ou alguém que você conhece em posse do seu documento, tá certo? A gente ainda tem dois presentes, camisa da portuguesa feminina, tamanho G, com o livro Denner, o Deus do Dribble, e a luva de goleiro profissional da Poker, em parceria com a loja Gold Placa, lá de Santo André, que mandou para a gente esse presentão, Flávio. Pois não, Ricardo. Sabe o que eu vejo, Flávio? É assim, a gente chegou no consenso que é óbvio, você ter mais um jogador, você ter mais uma pessoa para, tecnicamente, você atrair e ter mais pessoas lá na frente, tudo bem. Mas o que eu percebo, é como curioso, é que muitas vezes o goleiro, ele se coloca numa situação de risco à toa. É verdade. Então, esse que é o clima, é isso que eu estou dizendo. Tipo, sair jogando, beleza, tecnicamente é legal, beleza, mas parece que ele quer mostrar, tipo assim, olha como eu sou bom, olha como eu sei fazer firula. Então, eu acho que se colocar em risco, que é besteira, foi o que ele fez. Se você ver o corpo dele, se puder colocar o VT de novo, enquanto o atacante, ele está todo tensionado, ele está com um objetivo, ele está fazendo aqui de conta que, ó, não estou nem aí com você. Está com toda a confiança. Então, exatamente, estou passando a linguagem corporal, tipo, ó, estou aqui. Então, eles falam, risco desnecessário. Então, é isso que eu estou dizendo. Mas, para mim, isso é um risco desnecessário, assim, porque se ele tira esse cara, ele é um a menos. Não, mas tirar, mas é bem, mas em som do goleiro. Você entendeu o que eu estou dizendo? É o seguinte, você tirar, você jogar, beleza, mas parece que muitos querem passar uma firula, porque a ideia disso não é só criar emoção, é atrair o cara para você ter menos gente lá para o goleiro. Mas esse nível de profissional, ele não passou isso pela cabeça. Claro que não. Não passou isso pela cabeça, embora eu entenda o argumento, mas de maneira nenhuma, com a experiência do Felipe, passou isso, ah, olha como eu sou bom, não. Ele tem um erro de domínio mesmo. Mas eu sinto tanto assim, o pessoal faz caras e bocas e faz de conta que ele não está olhando. Eu vou mais na história do Miller, a grama. Eu estou com o Ricardo. A grama, ela está muito rápida. E aí, ele perde o controle da bola. Isso sim. Menosprezou o adversário. Passou a bola de canela. É isso. O campo, aí junta o que o senhor falou e que o Miller disse, menosprezou o adversário e não entendeu o que é uma grama sintética, pô. O cara tem 35 anos. O Atlético Paranaense não perde lá. O Atlético Paranaense não perde lá três meses. Os goleiros devem ter sido bem exibidos nesse período lá, né? Gente, é só lá. E os aquecimentos. E o libertador de tudo. O aquecimento do goleiro é feito no gramado. Há uma pré-adaptação, né? Além disso, o Felipe é um goleiro experiente e ele tem a confiança do Rogério. Eles subiram para o Fortaleza. Vários anos. Foi só um erro no domínio da bola que acontece. Exato. O lateral. O lateral era só o lateral. Era só o lateral. Ele virou lateral e arma. O volante era só o volante. Ele virou volante e armador. Centroavante ficar fixo na área e começou a sair pelos lados. Por que o goleiro não pode fazer a mesma coisa? Não, não. O problema não é o goleiro fazer a mesma coisa. O problema é o goleiro saber o momento de fazer. Você observa o Cássio. O Cássio sabe a limitação dele. Ele sabe a limitação dele. Ele sabe que a perna direita dele não é boa. Mas ele tem essa limitação. Ele despacha. Então, não é o caso do que ele sabe. Tem momentos que não dá para fazer. É isso que tem um momento que ele deu um bico para fora. No campo do Atlético Mineiro, um jogo de jogos atrás aí, o campo de lá do Mineiro não está bom. O Everson tocou para o zagueirão. A bola veio quicando. O zagueirão pegou, deu um chuteiro. Voltou. Tem que saber o momento exato. Eu acho, Miller, me desculpa, Flávio, que é mais uma falta de ritmo. Porque me parece, se não estou enganado, ele não vinha jogando. Não vinha, estava na reserva. Me parece um pouquinho, mas ele calculou mal a distância. Me parece, tá, Paulo? E ainda pegou o pênalti depois. Foi mais uma falta de ritmo de jogo do que qualquer outra coisa. Sim, sim, pegou o pênalti. Porque quem bateu o pênalti, perguntaram para ele sobre aquele chapéu que ele deu quando ele estava no Fortaleza. Não esqueçam que quem o contratou foi o Rogério Senna, que foi o técnico dele lá. E aí, não, foi no Aldar, que ele deu um chapéu numa final. E aí perguntaram o que o Diniz achou daquilo. Ele falou que ele ia me matar. Não é para fazer isso. É risco mínimo. Se você tem uma categoria, é risco mínimo. Mas também ele está deitando nessa história aí desde que ele chegou no São Paulo. Está todo mundo puxando um episódio esporádico, uma coisa aleatória, que acontece, sabe, contingente, né? Uma coisa que você não comanda. Ele brilhou a individualidade dele com a bola no pé. O atacante chegou, ele deu um chapéu e não é nem como elogio, não. É como contestação. Você faria de novo ou não faria? Eu adorei a jogada. Agora, Flavito, agora é interessante. Mas você vê em mil jogadas, uma dá certo. Sim. Flavito, interessante, né? Sai um pênalti protético para a Naense. Atrás de para a Naense tem nove jogadores, nove jogadores técnicos de velocidade, de habilidade, e vai bater o pênalti e o Thiago ele é um zagueiro. É brincadeira. Essa é coisa do Felipão. É brincadeira? Essa é coisa do Felipão. O falando de Felipão sabe que ele é assim. Pô, mas o zagueiro que bate o pênalti. Se eu estou no campo, vai zagueirão, vai zagueirar lá atrás. Deixa que eu bato o pênalti. Teve uma cena do Felipão essa semana, chamou muito a atenção depois do jogo contra o Flamengo, quando efetivamente foi o circo. Aliás, acho que nem vale a pena mais falar de arbitragem. É aquele negócio tão desprezível que você tem que relegar. Não tem mais o que falar de arbitragem, né? Então, mas o Felipão teve algumas reações interessantes que eu queria que o Ricardo Ventura visse e desse uma olhadinha para a gente. Vamos ver. O lado de lá, o lado do Flamengo, está reclamando de um pênalti, está reclamando da arbitragem. O quê? É. Estão reclamando de alguma coisa? Está reclamando de um pênalti. Passa o lance do Gabigol chutando o Fernandinho? Passa o lance do Arrascaeta? Vergonhoso. É para expulsar 30 dias seguidos. Não é um dia. São 30 dias seguidos. Não quebrou o pé do Fernandinho, do Eric, por milagre. Por milagre. Pelo amor de Deus. Não me venha com choradeira. Quem tem que chorar são monados, porque podíamos ter um jogador aí por seis meses fora. Então não... Não, não, não procede nada. Não procede nada. É gritinho de histeria. E aí, Ricardo, como analisar isso, esse grande pacote, Filipão? Então, não é uma expressão genuína, né? Porque você vê que ele já está sabendo a pergunta, e aí ele faz aquilo só para o que a gente chama de marca-texto. É para dramatizar mais ainda a comunicação dele. Então ele faz aquela cara de aversão, mas é para desequilibrar o repórter e passar essa informação. Mas não é aquela expressão genuína. O que é genuína? É quando você não pensa para fazer. Então, tipo assim, está começando a fazer a pergunta, ele já faria uma aversão. Não, ele fala... O quê? Não! Então aquilo é só dramatização do Filipão. Ele não está nem sentindo aquilo ali. É para criar mais dramaturgia na indignação dele. Ô, Flamito, agora um detalhe interessante, né? Já não se fazem mais jornalistas como você e o Chiquito aqui, né? Porque o jornalista vai fazer uma pergunta idiota dessa. Por que o jornalista não chegou e perguntou assim, Filipão, por que seu time jogou com três goleiros o tempo todo? Por que seu time só se defendeu, só deu pontapé, só deu carrinho, só ficou se preocupado em olhar para os 70 mil pessoas no Maracanã e ficar marcando a Rascaeta ou fulano de tal? Por que seu time ficou... O Atlético Paranaense de hoje, de hoje contra o São Paulo, nada a ver com o Atlético Paranaense que jogou no Maracanã. Só se defenderam. Não se dispuseram a jogar, até porque é um bom time. Um time de velocidade, um time de contra-ataque. E não aproveitou a fragilidade da defesa do Flamengo, que não tem força. Não aproveitou essa fragilidade da defesa do Flamengo. Só se defendendo, defendendo. Até que o Gabigol dá uma chapada, o garoto lá tira de dentro do gol. Já jogaram com três goleiros. Se eu sou um jornalista, como você é e o Chiquito, muito exemplo aqui, modelo no Brasil, eu faria uma pergunta dessas. Filipão, por que seu time não atacou? Por que só se defendeu? Sendo que é um bom time e já ganhou de Flamengo em outras oportunidades, atacando o Flamengo e fazendo gols. Mas é o que ele vai ter que fazer agora, né? No segundo jogo. Porque não tem como. Os pênaltis, tudo bem? Os dois foram ok? Os dois pênaltis do jogo total? Sim, né? Sim. E o segundo ainda é extremamente infantil. Eu achei que... Não sei o que deu na cabeça do Moreira de fazer aquele pênalti lá, que o Léo já estava no lance. Totalmente desnecessário o pênalti. Mas que os dois pênaltis existiram, existiram. Não dá pra chiar, então, né? Não, acho que não. Ricardo, por favor, observe os meus movimentos. Veja o que é emoção espontânea. Vamos falar agora... Do meu, do seu, do nosso Corinthians. Chicão, 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 não fala nada. Chicão, Chicão, não fala nada. Deixa o Ricardo analisar. Deixa o Ricardo analisar. Tudo bem, professor. Analisa esse cara de pau. Eu senti uma provocação aí, não é? Boa, boa, professor. Sabe o que eu posso dizer? Foi educado. Ele é São Paulino. Ele é São Paulino. Esse que é o negócio. Se diz que torce pra Ponte Preta, que não sei o que, bababá. Mas ele é São Paulino doente. Ele está nervoso, né? Tanto é que nós estávamos 45 minutos falando do Timeto de São Paulo. Ele está nervoso. E o Corinthians, que está pra derrotar o Flamengo e passar nas jogadores. Quanto tempo será que vão fazer o Flamengo? Ele está no segundo lugar, atrás do Palmeiras, na cola do Palmeiras. Coisa que ninguém conseguiu até agora. Chiquito, vamos falar quanto tempo do Corinthians agora? Agora, vamos falar dez minutos. Ele falou 45 minutos do São Paulo. Ele está pior que o Roberto Avalori, que começava o programa falando. Primeiro bloco, Palmeiras. Segundo bloco, Palmeiras. Terceiro bloco, Palmeiras. Quanto bloco, Palmeiras. Quinto bloco, que era meia-noite e não sei quanto, é Corinthians, São Paulo, Santos e o resto. Ricardo, ele está nervoso. Muito. Ruborizou, aumentou a pressão. Está vendo como é que é? O seu, meu, nosso, coringão. É hora de sucesso aqui no Mesa Redonda. Vamos lá. O jogo do Corinthians nesse sábado era contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Mas a cabeça de todo corintiano estava mesmo, era na partidaça da próxima terça-feira, diante do Flamengo, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Até o técnico Vitor Pereira também estava de olho nesse super jogo de depois de amanhã. Tanto que o treinador escalou um time repleto de reservas ontem na Neoquímica Arena. Fizemos alguma gestão. Sentimos que, de facto, o último jogo, mesmo os jogadores que entraram hoje no jogo, não os senti ainda recuperados. Portanto, permitiu-nos fazer alguma gestão, a pensar também no próximo jogo, porque é um jogo importante e sim para nós. E foi justamente um jogador que vinha sendo reserva com o Vitor, o grande responsável por abrir o placar em Itaquera. Gustavo Mosquito, golaço. 1 a 0, Corinthians. O segundo dos donos da casa só não veio com o Roger Guedes, porque o Gatito Fernandes estava atento no gol do Botafogo. Atenção que, aliás, também se fez presente nessa bomba do Mosquito, já no segundo tempo. Quando não era o Gatito, era a falta de pontaria que não deixava o Corinthians balançar a rede de novo. E na hora em que o Botafogo teve tudo, tudo para empatar a partida, o goleiro Cássio mostrou o porquê da homenagem que ele recebeu pelos 603 jogos com a camisa do Corinthians. Hoje o mosaico foi uma situação que eu não esperava, foi uma grande surpresa. O pessoal tem me feito grande surpresa aqui, o pessoal da assessoria do Corinthians aqui, mas obrigado, sou muito grato. Só tenho que agradecer mesmo, tenho que agradecer a tantas pessoas aí que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas elas sabem o quanto elas contribuíram para eu chegar onde eu estou hoje e sou grato mesmo, só agradecer mesmo. A vitória por 1 a 0 manteve a equipe do técnico Vitor Pereira na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. E com a vice-liderança assegurada, o elenco corintiano agora sim já pode virar a chavinha, como pediu a torcida na Neoquímica Arena. Não vamos com a intenção de fazer um jogo especulativo, vamos tentar fazer o nosso jogo. Tentar atacar com as nossas armas, com os nossos argumentos e tentar defender bem também. Sermos equilibrados e discutirmos a iluminatória. Sabemos de um jogo difícil terça-feira contra o Flamengo, é uma equipe boa, uma equipe forte. Mas nosso grupo é sensacional, nosso grupo também é forte e as pessoas agora têm que começar a acreditar agora no nosso time, porque a gente vai calar a boca de muitos ainda pela frente, pode ter certeza. O Vitor Pereira parece muito sereno, Ricardo. Ele está realmente sereno? Está tranquilo? Esse último que falou? Não, o anterior, o técnico. Eu vi o Cássio, o Té, o Chico perguntou para mim. Ele está realmente com um sorriso genuíno e está com uma felicidade genuína. Você vê que ele não aguenta parar ali de sorrir. Foi, aliás, maravilhoso o Mosaico. Inclusive, você vê que ele vai muito para o sinestético, ou seja, olhando para baixo, buscando as emoções ali. Esse último, esse garoto último aí, é engraçado que ele veio com um sorriso da soberba, né? Tipo assim, e depois ele fala o calar a boca, né? É engraçado que a soberba é justamente quando você quer mostrar que você é melhor e depois vem raiva. Depois ele fecha ali com raiva, ele fecha realmente com uma expressão ali de que ele vai para tudo ou nada. A gente pode separar o Vitor Pereira, né, Fine, para o nosso diretor e aí a gente colocar para você analisar direitinho, porque vai ser um jogo importante, né? É legal, é essa fala quando ele fala de jogar o nosso jogo e tal. Chico, e o Corinthians ontem, o que você achou do time? Time reserva, né? Basicamente time reserva. Bom, Flávio, antes de mais nada, é bom dizer que o Botafogo é um adversário fraquíssimo. Fraquíssimo. É um dos sérios candidatos a rebaixamento. Vamos deixar bem claro isso. Agora, o Atlético Goianense também era, né? Ele está candidato a rebaixamento. E o Corinthians, que enfrentou o Atlético Goianense, né? Foi um. O Corinthians que entrou ontem contra o Botafogo foi outro. Lá em Goiás, o Corinthians entrou deitado nos louros da virada em cima do Atlético Mineiro, lá no Mineirão, com 75 mil pessoas. Então o jogador entrou em campo, eu analiso assim, Miller, Paulo Sérgio e Toninho, nada contra os outros, porque eles foram jogadores de futebol, o Corinthians entrou com a soberba de quem achava que ia resolver o jogo a qualquer momento. Enquanto que o Atlético Goianense entrou em campo querendo fazer o arroz para o feijão. E o Corinthians, saiu barato para o Corinthians os 2x0, porque o Atlético perdeu 3 gols certíssimos. Podia ter acabado a classificação. Podia ter definido a classificação, porque seria... Vai, que entrasse em um, seria 3x0. 3x0 eu acho muito difícil de virar. 2x0. 2x0 é difícil, mas eu acho que na arena o Corinthians vai jogar sério e deve virar. Agora, o Corinthians de ontem foi completamente diferente. Foi um Corinthians que tomou a iniciativa. Os jogadores que foram muito mal contra o Atlético foram muito bem contra o Botafogo. O Juliano, no primeiro tempo, não sei se o Celso concorda, jogou muita bola. Ele se propôs mesmo a ser um meia. E um meia ofensivo, que servia os atacantes, tanto pela esquerda quanto pela direita. O menino que está estreando aí, que fez o segundo jogo, o primeiro jogo foi ridículo. O Fausto Vera, que conseguiu mandar a bola para fora do estádio lá do Atlético Goianense. Negócio ridículo. O Nelinho tentou fazer isso no Minas Gerais Norte, conseguiu uma vez. Ele conseguiu, no primeiro chute que ele deu no gol, para o Corinthians. O que você achou dele, Chico? O que você achou dele, depois de dois jogos? Depois de dois jogos, no segundo jogo, ele me agradou mais. Porque ele me lembrou um pouco o Paulinho, em começo de carreira. Pisou muito dentro da área, desceu pela direita. É um cara que você pode usar até de lateral direita, se você quiser. Porque ele tem aquele domínio, ele sabe chegar, ele sabe fazer. Dos argentinos, esse grupo aí que foi contratado agora, ele é o mais badalado. Na Argentina, ele é muito badalado. Até muito pelo Celso. É, eu não quero compreender. O Celso falou muito, eu perguntei para o Celso, o Celso falou, não, é bom, é bom. Não, mas o Celso tem razão. Ele, lá, daqui três jogos, ele vai começar a dar muita alegria para a torcida, porque ele está se ambientando rápido. É o problema do argentino, né? O argentino tem aquilo que nós brasileiros não temos, que vocês dois aprenderam lá na Europa, né? Que, e eu não sei se o Toninho concorda, que é exatamente a intensidade, a intensidade tática e a intensidade física. Mas ele tem a intensidade técnica. Toninho tinha intensidade física bastante considerada. Nossa, não, eu me lembro dele. Eu me lembro da estreia dele. Eu me lembro da estreia dele lá em Guilho. Eu me lembro da estreia dele. Não, também. Você pensou duas vezes de ir para cima? É, o primeiro que você eu nem achava. Vocês dois eu nem achava. Agora, Toninho, em sua defesa, para mim, o beck tem que bater. Não, eu era o zagueiro. Você vai em campo para quê? Tem que ser firme, não desleal, né? Para ficar o atacante que dá um dinheiro e fazer o gol? O beck tem que impor respeito. Tem que ter medo de chegar na área. Se chegar... Por exemplo, quando teve uma jogada engraçada, o Jefinho, que é um bom jogador, não é ruim esse menino do Botafogo, uma das revelações do Botafogo, foi pra cima do Balbuena e tentou dar um livro de um agora. O Balbuena tirou a bola dele como se tirou um doce da boca da criança. Deu até pena do Jefinho. É isso que eu quero dizer. Mas eu gosto também do Bec, que dá porrada que nem o Toninho fazia. Tem que ter um pouco de tudo. Na minha cabeça, é assim, tem que ter um cara que sabe sair jogando e o outro que bate. Não era bem assim, não. Você chegou à seleção brasileira, não chegou? Chegou, em 94. Ninguém chega na seleção só dando porrada. Não, eu não sabia jogar. Poder porrada é o maior de falar. É, eu sei. O Mozart tinha umas travas aí, umas travas de alumínio do Mozart é dessa lágrima. Só levantava a travinha. Naquela época era assim. E o Aldair, então? O Aldair também. O próprio Oscar também era um cara mais firme, um jogador mais firme, né? Eram poucos os zagueiros técnicos. Dario Pereira. O Dario Pereira chegou aqui e jogou com a 10. Ele foi campeão brasileiro em 77 com a 10. E ele aí foi para a zaga. E o Daniel Passarela, o Edinho, né? Tinha uma boa técnica, mas eram raros, né? O Mauro Galvão, depois surgiu, né? Tanto que em 70, se queria um zagueiro de saída de bola boa, o técnico, o Joel, não estava legal, improvisaram o volante. É. Que foi, no caso... Sim, exatamente o Piaza. Piaza. Agora, a comparação que o Chico faz do Fausto com o Paulinho faz sentido. Que é um cara que ele marca bem, acho até que ele marca melhor até que o Paulinho, ele marca bem. E ele tem... Ele parte para o ataque com muita rapidez, com velocidade. Mas ele tem potencial para ser um Paulinho? Olha, Flávio, ele tem 22 anos, né? É parecido, né? É parecido, né? Eu só estou colocando. Eu acho que tem. Eu confesso a vocês, como tem... Agora os jogos estão todos espalhados, né? Então não dá para você ver todos os jogos com total atenção. Eu não vi o jogo do Corinthians ontem, porque eu trabalhei no jogo do Palmeiras, aí teve a sequência, quando já estava já no meio. Então eu vi meio picado, como gosta do Laronco, né? Picando o jogo. Eu vi picadinho. Então não dá para dizer. O sobre... Eu não tenho uma postura. Por isso que eu estou até perguntando. Eu acho que o Fausto, ele é mais de bater de fora da área do que chegada na área. E ele arrisca muito, tanto que errou várias vezes. Mas ele só pôde apoiar porque o Rony marcou pra caramba no meu campo. Vamos falar, esse menino, o Rony está crescendo a cada dia da mão. Ele está falando em calar a boca, cala o boca de um monte de gente já. Exatamente, do Mr. BP. O Rony até chega, ele está jogando de cabeça de área mesmo. E ontem ele foi perfeito. No segundo tempo, o Mr. tirou ele e tal, tirou o Juliano, e aí deu força para o William, deu força para o Ior Alberto, que você vê que o time parou de atacar. Principalmente quando ele tirou o Gustavo Mosquito, colocou o Adson. Porque aí o time foi outro. E aí, Paulo, o que você pode falar do Fausto Vera e do Corinthians, de um modo geral? Bom, em relação ao Fausto, nós temos que esperar, né? Tem que esperar. São dois jogos, não dá para fazer uma análise assim, onde dizer que vai ser um Paulinho, acho que tem que esperar um pouquinho mais. O Corinthians tem uma formação ali do Maicon com o Duqueiroz, que eu gosto. São dois jogadores que ali fazem parte desse time titular. Ontem, o Rafael Ramos jogou muito bem, Chico. Jogou bem. Jogou muito bem, um jogador que foi muito criticado aí, foi muito criticado em alguns jogos atrás. Ontem, ele jogou muito bem. Não é um cruzamento, Paulo. Chegou. Então, a defesa com o Balbuena é outra coisa, é um outro momento. O Bruno Mendes também está adquirindo já uma forma, está começando a voltar ao seu ritmo. É lógico que... Eu não posso falar que foram as reservas do Corinthians que jogaram. Porque muitos ali são titulares. São titulares. Muitos ali são titulares. Agora, em relação ao Fausto, tem o que esperar. Tem o que esperar. Porque o Corinthians, ele tem pra mim uma dupla de volante que eu gosto muito. Tanto o Duqueiroz como o Maicon. É que o Maicon, ele pode ir embora a qualquer momento. E o Duqueiroz, imagino que o Corinthians pense em negociar. Porque não era a posição que ele precisava contratar jogador. Independentemente do nível desse menino que eu não conheço. É difícil imaginar, é difícil imaginar tirar um dos dois pra colocar alguém. Porque os dois estão muito bem. É por isso que tem esse espaço de tempo de adaptação pro Fausto. É um espaço de tempo onde ele vai adquirindo a confiança. Ontem, no jogo, teve dois momentos que se ele pega o jogador do Botafogo, ele ia tomar cartão amarelo porque ele foi no jogador. Então, argentino também é aquele negócio de chegar duro e tal. Aqui não. Com a arbitragem que nós temos aqui, qualquer coisinha vai ser expulsa. Então, temos que esperar. ou não, né? Depende. O Felipão falou, né? Que quase mataram. É verdade. O Eric não conseguiu nada. Eu queria só destacar duas coisas do Corinthians de ontem que jogou muito bem o time. O time mereceu a vitória, jogou bem mesmo, né? Contra esse time fraco. Concordo com você. O horrível do Botafogo, o americano vai ter que rasgar muito dinheiro pra fazer um time mediano. Então, ele vai ter que gastar muito dólar. Primeiro na vida, primeiro na vida, tive dó de um americano. E americano, americano só entende de McDonald's. Como é que faz? Não, pois é, entende de ganhar dinheiro. Exatamente. Não fazer time de futebol, não. Ô, Flavito, o bom zagueiro, o zagueiro normal, ele é rebatedor de bola. Rebatedor, que nem o esporte americano. Ah! Ah! Agora o bom zagueiro, como o Balbuena, ele inicia o contratar. Exatamente. Esse lance que o Chico falou ali, que o garoto veio, ah! O Balbuena ficou parado. Parado. Só fez assim e tirou a bola. O negócio impressionante. Igual Gamarra, né? Igual Gamarra, como o Luizinho, do Atlético fazia, e Amaral, que não sujava a roupa. O Balbuena não suja a roupa pra jogar. Não precisa. Outra coisa, o Vera, o Vera não é um jogador de bola longa, é um jogador de bola curta. Num 2, ele é muito bom. Tanto é que na triangulação, acho que foi do lado direito, ele participou, quer dizer, o 1-2, ele faz muito bem. É com Gustavo Mosquito e com o Rafael Basco. A posse de bola do Corinthians ontem, foi uma posse de bola objetiva. Envolveu o Botafogo com uma certa facilidade e poderia ter feito mais gols. Agora, o gol do Mosquito, ali ele colocou 4 componentes que um atacante tem que colocar. Força, velocidade, técnica e habilidade. Esses 4 componentes... Ele é um belo miúdo, né? Ele é bom jogador. Ele colocou essas 4 qualidades nesse lance e fez um golaço. É um jogador que com 20, ele vai fazer 25 anos agora em setembro. É novo ele. O Gustavo. Vai fazer 25 anos agora. Já tem tudo isso? É. Eu achei que fosse o mesmo. Ele já foi emprestado. Eu achei que fosse o jogo no Paraná. Ele, então, ele não é tão miúdo assim, né? Não é, não é. Já tem um nível. Então, é um jogador que quando nós cobramos dele, tem que cobrar. Porque é um jogador que pode render. E nesse jogo nós vimos isso. Jogos passados que entrou eu não resolvia. Mas ele pode. É um jogador que tem que ser titular, mas ele tem que mostrar isso para o VP. Ele tem que adquirir essa confiança de ser titular do Corinthians. Porque espaço tem. O momento, se ele continuar assim, tem que, e também tem que esse negócio, para de ficar cansado. Eu sei que vem de contusão, tal, aumento, tal, tal. Mas queira jogar os 90, não fica fazendo careta. Não, não vai para jogar, tem condições. Você fazia careta no bairro de Munique? Não dava nem tempo, Chicão. Se dá tempo para fazer careta e entrar outro, você não entra mais. Sim, o treinador vai me tirar? Estou bem. É isso aí. Agora fica... Está separado? Está separado o Vitor Perdez? Vamos ver. Vamos ver. Então, Ricardo, dá uma olhadinha no treinador do Corinthians. Eu queria que você analise aquilo que ele está falando. Não vamos com a intenção de fazer um jogo especulativo. Vamos tentar fazer o nosso jogo. Tentar atacar com as nossas armas, com os nossos argumentos e tentar defender bem também. É, ele está... Sabe aquela poker face? Ele não está mostrando... Apesar que ele estava com um gesto um pouco apaziguador aqui, ou seja, se controlando ali, mas ele parece que ele está ali escondendo as emoções dele. Você vê, está mais encorujado, está segurando as mãos, fazendo gestos apaziguador. Enfim, não sinto uma pessoa totalmente tranquila. O Ricardo, quando fica segurando a mão assim... É, tipo, está nervoso. São gestos apaziguadores, né? Então, a pessoa fica ali... Para ficar nervoso, tem que... Você vê? Eu não lembro a última vez. O tronco, o tronco, já jogado para o lado. Quando a pessoa, ela não está muito confiante, ela se fecha, ela tem de forma inconsciente. Aquela testinha franzida um pouquinho aqui também. você vê que ele está com uma... Ali, ele faz aquela cara meio que de tipo assim, sabe? Tipo, não... Por isso que eu acho que ele também está simulando essas expressões, entendeu? Mas ele está um pouco preocupado. E não é para menos. Está bem preocupado. Ele está todo fechado, ele está todo fechado, ele tem pela frente, simplesmente, encolhado. Olha aqui, quando a pessoa está tranquila, ela está mais que nem o Felipão, você entendeu? Que já bate de frente, já xinga, já olha de cima para baixo, ele está todo encolhido ali. Ricardo, vamos supor, qual seria a reação de uma pessoa, aproveitando a sua maravilhosa experiência, se viesse um trem na sua direção, você está na linha e você tem que encarar o trem. Qual é a expressão assim que o cara fica? É se borrar todo. Essa é a expressão. É mais ou menos essa aí? É. Ele está com medo. Ele está meio que se fechando. Nesta semana, tem um trem chegando na direção do seu Vitor Pereira. Vamos ver um pouquinho de um trem... Olha o que ele está falando. Vamos ver um trem com o Bruno Negro chegando. Vamos lá, solta o trem aí, Celso. Vamos lá. Esse trem já deu crepe. Ontem foi um jogo treino, ontem. Vamos ver. Solta o trem. Já deu crepe. A máquina quebrou. O trem já não saiu. Eu pego as informações necessárias. Eu vi o jogo do trem. Fez uma introdutória agressiva ao Corinthians e quebrou a cara porque é agressiva. Então, Michel, vamos dar um presentinho enquanto coloca o trem na linha. Pode tocar a campainha aí. Aê, para você ficar bem atento. Se você não está prestando atenção, agora... Está vendo como Deus carrega? Vamos lá. O presente é a camisa da portuguesa feminina tamanho G e o livro Dêner, o Deus do Dribble, de Luciano Birajara Nassar. Vai para o Marcos Medeiros. Marcos Medeiros, a nossa produção vai entrar em contato com você. Você tem uma semana para pegar o seu presente aqui na TV Gazeta. E eu quero aproveitar e mandar um beijão para o seu Vladimir, que é pai do Felipe Carvalho, nosso editor aqui da TV Gazeta. O seu Vladimir, hoje, está fazendo 61 anos de idade. ele é palmeirense. Um beijo grande, seu Vladimir. Então, agora... Soltar o trem aí já? Já, independentemente de soltar o trem, a gente pode... Não é por acaso que ele está preocupado e foi feita essa leitura. Não, eu pergunto... O Flamengo simplesmente pegou o Atlético-Eniense, que o Corinthians tomou um passeio, perdeu por 2x0, com os times reservas e meteu 4x1. Aí está o trem, ó... 4x0, é isso aí que ele vai enfrentar. Primeiro o Lázaro, 22 minutos, já fez 1x0 para o Flamengo. Não sei se aí está com replay ou não, esse acho que é o replay, justamente do gol do Lázaro. o Matheuzinho rouba a bola lá e... Aos 22 minutos fez 1x0. Vitor Hugo, Vitor Hugo que não é jogado. Sim, tudo bem, mas isso é um outro detalhe. Aí o Marinho, no minuto seguinte, fez 2x0 para o Flamengo. Cássio Louton Marinho, segundo a bola. O goleiro ajudou também, é verdade. O goleiro ajudou. O Vidal, de pênaltis, fez 3x0. Arturo Vidal, aquele da seleção chilena... Aquele mesmo. Aquele do Instagram. Chegou agora com o reforço. E o Vitor Hugo, que jogou muito... Esse é jovem, esse aí não tem problema. Olha o gol que ele fez. 4x0 só no primeiro tempo. 4x0 só no primeiro tempo. Mas a defesa do Corinthians não vai cometer esses tipos de falhas. É, só que essa mesma defesa o Corinthians não conseguiu fazer três finalizações lá em Goiânia. Mas o time jogou... E aí o Wellington Rato, que marcou o gol contra o Corinthians, fez o gol de honra do Atlético de Goiânia. Esse 4x1, talvez no melhor momento na temporada. Deu para perceber por que ele estava com a testinha frasida, Ricardo? Não, e é engraçado que a cara dele, ele estava dissimulando, né? Tipo assim, não, está tudo tranquilo. Mas a mão dele e o encorujar ali e tal... Porque veja só, teoricamente o Corinthians precisa vencer o Flamengo bem. Sei lá, 2x0 pelo menos para levar uma vantagem para o Rio, tranquila. E o Corinthians, ele tem uma dificuldade muito grande em fazer gols. Se você pegar os números dos grandes de São Paulo, o Corinthians está atrás. Não marcou? Marcou praticamente metade dos gols que fez o Palmeiras na temporada. Você está agorando, né? Não, não estou. Eu estou dizendo a realidade. Não, mas ontem tem muitas chances de gols. Você está agorando. Está agorando. Eu acredito. 30 gols a mesma temporada que o São Paulo. Ele acredita. Eu acredito. Então, torce para o Atlético Mineiro. Lá os caras falam, eu acredito, eu acredito, eu acredito. E o Atlético só leva... Então, agora... Desculpa, Gustavo. Não, é o mesmo Corinthians que também ninguém acreditava contra o Boca. Certo. Que ninguém acreditava. Inclusive, nós temos um jantar, né? Que o Corinthians em nenhum momento no Campeonato Brasileiro ele ficou abaixo dos quatro melhores. Aí fala assim, ah, eu já botei na árvore. Quem botou lá? Não foi o lugar para ele. Isso eu não falei. E o Corinthians o tempo todo... Você falou que se tinha o Nojo vem todo. E o Corinthians o tempo todo ficou... Esse negócio aqui eu não falei. Está ligado, Chico. Está ligado, Chico. Está ligado. Eu falo, mexicão. Eu falo assim, eu vou falar sem o Chico ver e aí ele vê. Eu posso não concordar, mas que eu escuto isso. Eu acho... Eu leio tudo. E nesse aspecto... Eu entendo a leitura que ele fez do Vitor Pereira meio apreensivo, mas ao mesmo tempo ele fala, vamos jogar o nosso jogo? É o que ele tem para fazer aí. De repente pode ir lá. Eliminou o Boca na bomboneira. Está nas quartas de final da Copa do Brasil. Está... Está frente no Flamengo no campeonato. Outra coisa, você tem um a outro, um outro time. O time do Corinthians é outro, com mais opções. Nós vamos fazer um que é melhor, né? Você tem mais opções... Dá para fazer. Vamos fazer, vamos lá. Você tem muito mais opções, ainda mais toda essa parte defensiva do Corinthians. E já, já nós vamos fazer Corinthians versus trem. Vamos ao quem é melhor? Contamos aqui no relógio. Eu contei. Você falou 12 minutos. Não, acabou o Corinthians. Não, acabou. Os palmeirenses estão reclamando. 23 minutos, Tico. Colocamos um trem só no caminho, porque é um trem que está aí, mas vamos continuar. Quem é melhor? Lógico. Lógico. E os palmeirenses estão bravos que não estão falando do Palmeiras. Vamos falar bastante do Palmeiras, é claro. Mas falar o que do Palmeiras? Cássio ou Santos? Celso Cardoso. Cássio. Paulo Sérgio. Ah, um momento. Cássio. Toninho. Cássio. Você passa, né? Eu passo. Não, 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 é. É. O cara, ele... Pô, o cara sabe movimento. Não vai querer que ele fale... Tá louco. Chico. Cássio. Miller. Cássio. Michelle. Ó, não joga com os pés assim tão bem, né? Não joga. Cássio. Maravilhoso o... Uma maravilhosa homenagem ontem para o Cássio. Bem merecida. Volta ele também. Fagner ou Rodinei? Fagner. Ó, o Rodinei está jogando muito bem no Flamengo. Mas é Fagner. Fagner está mal. Isso aí ia ser de simulado. Pensei que você ia falar Rodinei, né? Você está maluco? Também achei. Isso aqui não carece de comentário. Depois fala de mim. Não carece de comentário. Depois fala de mim. Toninho, Cicito. Fagner. Chico. É o... Você falou muito bem. O que ele disse é verdade. O Rodinei está muito bem no Flamengo. Mas eu vou votar no Fagner por superstição. Eu ainda prefiro o Arnold lá do... Né? Do River. Mas tudo bem. O River, por seu controle, foi desclassificado pelo Vélez, que é o Tibeto. Disparado, Fagner. Fagner também. É, não dá. Em frente. Gil ou Davi Luiz? Davi Luiz. Paulo? Ah, o Gil votou bem. Você vota em quem? Gil. Gil. Eu gosto do Gil também, mas o meu voto vai para o Davi Luiz. Chico. Davi Luiz é corinthiano. Grande abraço para você. Fico com o Gil. Gil. Mila. Davi Luiz. Chele. Ai, sei lá, desde aquele 7x1, entendeu? Vou com o Gil. É por vingança. Você vai desempatar. Bom, eu de fato, é óbvio que eu vou desempatar. Você está ótimo. E eu? Gil? É lógico. Para mostrar o quanto o meu coração bate pelo político. Olha aí, olha aí. Vamos lá. É, deu para o Gil. Balbuena ou Léo Pereira? Nossa, hein? Balbuena. Pensou? Pô. Eita, Marcelo. Paulinho. Balbuena. Tony. Balbuena. Chico. Balbuena. É que nesse... Miller. O zagueiro que joga é no sujo uniforme. Balbuena. Balbuena também. Eu só pensei, preciso esclarecer, porque eu pensei, caraca, está 4x0 para o Corinthians. Ela está vendo? Ah, e ele falou que o trem ia passar. Só um minutinho, só um minutinho, por favor. Ô, Dorival, tudo bem? Dorival Júnior. Manda, eu mando para você. Eu vou deixar que eu mando para você. Pode deixar. Ele está pedindo a votação lá para a preeleção. É que ele não pode votar, mas acho que ele concordaria conosco. Exceção ao Davi Luiz. Vamos em frente. Vamos lá, vamos lá. Lucas Piton ou Felipe Luiz? Daílo, Felipe Luiz. Felipe Luiz. Toninho. Felipe Luiz. Chico. Lucas Piton. Miller. Felipe Luiz. Ah, eu, Felipe Luiz. Felipe Luiz. Finalmente, um ponto para nós. Nós, eles. É do meio campo para frente. Nós, eles. Cantilho ou João Gomes? Eu gosto muito do Cantilho, mas Gomes. Bom. Ah, eu não... Cantilho falha muito. Gomes. Gomes. Toninho. Gomes. Opa, botar no do Flamengo é um sacrifício, né? Tem que justificar. Morde a boca, hein? Chico. Quase que não sai, viu? Ah, é? Quase que não sai. É, sofrido, né? Botou na boca, travou os dentes. Chico. Olha, eu detesto o Cantilho. Detesto. Podia estar aí o Joaquinzinho. Eu ia votar no Joaquinzinho. Gomes. Gomes. Miller. Gomes. Michel. Gomes. João Gomes também. Vamos lá. Michael ou Arturo Vidal? Aí é complicado, né? Eu gosto do Michael, mas... Nada complicado. Viral chegou agora. E daí? E daí? Tava jogando... Vidal. Tonto. Maicon. Maicon. O que foi? Você reafirma, né? Sim, Maicon. Toninho. Se for considerar as carreiras, mas o Maicon hoje está num momento melhor, mais intensidade. Maicon. Hoje. E o... A análise do Toninho é perfeita. Maicon. Miller. Gidal. Ché. Dá, né? Ah, eu vou com o Maicon. Pronto. 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 Eu não tenho nada que ver com isso, tá? Os caras votaram no Maicon contra o Arturo Vidal. Eu não tenho nada que ver com essa história. Eu voto no Arturo Vidal, só para registrar. Eu também. Do Queiroz e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Sim. Daí pra frente? Eu gosto do Queiroz. É uma tristeza. Eu não tenho nada que ver com isso. Mas é seu antes de ser o Everton Ribeiro. Digamos que, lembremos que o Everton Ribeiro é prata da casa. O Ricardo tá me olhando agora. Tá analisando. O Paulo tá aparecendo. Sabe a dança dos famosos do Faustão? Sim. Aquela tem uma senhorinha que fala assim. Olha, eu gostei muito do Miller. Mas... Sempre tem o mas. Então pra não ficar chateado com ninguém, ele elogia. Mas... Toninho. Everton Ribeiro. Chico. É pra votar no Everton Ribeiro. Aliás, nasceu no Corinthians. Mira. Do Meikão pra frente aí. É... É... Everton Ribeiro. Aí não dá. Everton Ribeiro também, mas eu gosto demais do Duqueiroz. Também gosto. De verdade. É bom isso que eu falei. Pelo jeito de falar. É sofrido. Contar, 5x3. William ou Arrascaeta? William. Então. Tá vendo? Eu gosto do William por caramba. O Arrascaeta tá bem. Pois é. Então você bota em quem? Arrascaeta. Tá, Toninho. Arrascaeta. Chico. Não é carreira, hein? Carreira aí... Não. Aí não dá, né? O William. É o momento. É o momento. É o meu amor de Deus. Até o Arrascaeta bota na carreira do William. Eu já falei isso aqui várias vezes e vou falar de novo. Arrascaeta é o melhor meia esquerda do futebol sul-americano hoje. Então eu vou botar no Arrascaeta. Arrascaeta. William. É. Contra a técnica não tem... E habilidade, genialidade, não tem argumento. Eu te boto no William por entrar, Toninho. Eu te boto. Michele. Arrascaeta. Arrascaeta também. Já o Flamengo se aproxima. O trem está chegando. Adson ou Gabigol? Gabigol. Você fez careta ainda, né? Porra. Gabigol. Gabigol. Toninho. Gabigol. Chico. É só obrigado a botar nesse... Gabigol. 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 Michele. Gabigol também. Gabigol também. O trem empatou. O trem encostou na mesma plataforma. E o Roberto ou Pedro? Pedro. Pedro está bem, né? Está dando gol. Tony. Pedro. Chico. É, o Ian Alberto até agora... Pedro. Billy. Pedro. Pedro. O clima está ficando carregado aqui. Está ficando tenso. O central é de tristeza. É o trem chegando. Mas cadê o trem? Começou agitado agora. Mas cadê o trem? Tá aí, ó. Vitor Pereira ou Dorival Júlio? Vitor Pereira. Ah, segundo colocado. Dorival. Toninho. Dorival. Chico. O Dorival. O segundo colocado. O brasileiro quem é? Não sei. Você votou em quem? No Vitor Pereira. Ah, Vitor Pereira. Você votou em quem? Vitor Pereira. Vitor Pereira. Toninho. Dorival. Chico. Vitor Pereira. Miller. Dorival. Michele. Dorival. Deu para mim desempatar? É. Dorival. Dorival, claro. Também vou no Dorival. Quanto terminou? Sete a cinco. Sete a cinco. Sete a cinco. Ganhou o Flamengo. Uma boa vontade que vocês tiveram. Impressionante, mas ainda assim ganhou o Flamengo. Mas o que vale é dentro do campo, honesto. É lógico. Porque é o seguinte, você tem o Corinthians, eu vou fazer a minha análise pessoal sobre essa partida. Eu acho que o Corinthians tem que jogar contra o Flamengo do jeito que jogou contra o Boca. Não tem muito o que pensar ali. Mas o Vitor Pereira falou que vai jogar com naturalidade. Você viu o que ele falou? Vai fazer o jogo. Porque até o Ricardo falou, é, e tal. É, mas aí que tá. Mas o senhor Ricardo já percebeu que ele não tá com tanta segurança, eu duvido que ele vai jogar com naturalidade. E em São Paulo, você acha que ele tem que segurar a onda também? Ele tem que segurar. O Flamengo é superior tecnicamente ao Corinthians, mas muitos anos luz à frente. Então, contra um time desse, você tem que tentar aquela bola no jogo. Você conseguir um a zero, tá ótimo. Tá ótimo. Depois, quando o moleque, quando o menino lá, o Giovanni fica com raiva, que nem eu disse o Ricardo, aí você não toma. E eu acho que se jogar com medinho aqui, toma um saco. Tem que fazer. Não toma, não toma, não toma, não toma, não toma, não toma, volta no Maracanã. Vejam o que o Felipão, que o professor Ricardo analisou muito bem, fez com o Flamengo. Mas lá. 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 Agora você imagina o que ele vai fazer com o Flamengo lá na lenda da manhã. Não, eu acho que lá embaixo ele vai buscar o jogo. Não, mas é que tá, mas ele deu uma segurada no Flamengo. Os jogadores do Flamengo deviam ter sido expulso o Gabigol, deviam ter sido expulso o Arrascaeta. E nesse jogo, lá na Baixada, o Flamengo ia ter desfalque seríssimo. Entendeu? E não teve. Então, o Corinthians tem que usar a cabeça para jogar com o Flamengo. Não é um jogo, é um jogo mais emocional, porque se você for partir para o técnico, o Corinthians perde. Vai, vai, vai. Você já vai escrever o Pulgar também, não vai, Flamengo? Teoricamente. Não, não, na Copa do Brasil, na Libertadores dá. É verdade, Libertadores dá. Acho que vai escrever sim. Ô, Flamengo, o negócio é o seguinte. Aqui na Neoquímica, se o Corinthians jogar, como o Chico tá falando, ele toma um sacode. É porque o Flamengo tem... Isso, acho que tem que ir ou esperar? Tem que jogar. O Corinthians tem qualidade técnica no ataque? Para agredir a defesa do Flamengo, já falei para você várias vezes, a defesa do Flamengo não tem força de recuperação. A defesa é fraca, é uma defesa muito técnica. Com exceção do garoto lá, o Matheusinho, que joga, ou o Raul Dinei, eles têm muita força. Agora, para esse lado de cá, Felipe Luiz, Davi Luiz também, eles não têm força. Agora, se você ficar vendo eles jogarem, toca, toca, arrasca aí, tá? Évindão Ribeiro? Vai levar um saco. Se você der a bola para o Flamengo... O Flamengo é uma bola que tem. Nós estamos falando das duas maiores torcidas do Brasil. Portanto, casa muito cheia aqui, com muita pressão, casa muito cheia lá, com muita pressão, cada um para um lado, né? Até que ponto isso faz diferença, já que são dois times... O Flamengo está acostumado a jogar com casa cheia. A favor ou contra. Onde ele vai, está cheio. Às vezes a favor, às vezes contra e tal. E o Corinthians é a mesma coisa. Muda alguma coisa isso, tipo assim, o Corinthians, por jogar em casa, simplesmente por isso ele é mais favorito, ou o Flamengo quando joga fora? Eu ia até perguntar isso para os jogadores aqui. Eu acredito que influencia muito. O técnico influencia, a conversa influencia, a preparação, inclusive, emocional, antes influencia. Por quê? Porque o ser humano, ele é uma briga constante. Existe o tal do... Quando você se acha um impostor, a síndrome de impostor, que você acha que você não é tão bom quanto dizem que você é. Isso é inerente a todas as pessoas. Cobrança. E aí, eu vejo isso muito no futebol do Brasil, com muito mais veemência e muito mais contundência, por exemplo, do futebol europeu. Aqui, quando você tem um revés, parece que todo mundo... Dá uma dor, dá um desespero. E aí, é aquele lance. O que foi conversado antes? Tem um grupo, tá coeso? Ou existe uma rincha entre os jogadores? Existe uma rincha entre o jogador e o técnico, comissão técnica? Então, isso influencia pra caramba. Quando o cara tá lá, é lógico que tem uns ou os outros que são craques. O mundo pode tá caindo, ele pode tá com problema em casa, ele vai jogar e vai fazer gol. Mas o ser humano, por natureza, a parte emocional, ela é muito, muito, muito importante quando você vai exercer, seja lá o que for. Pode ser um médico, pode ser um jogador de futebol, pode ser um advogado, não importa. Isso vai influenciar no seu resultado. Mas eu devolvo pra eles aí, pra eu saber se isso acontece de você influenciar no seu resultado, quando você tá emocionalmente abalado. E essa é a dor. O Miller foi um gênio, muito próximo. Se não, um gênio muito próximo disso. Eu sempre falei isso, que eu sempre achei, antes do Miller trabalhar com a gente. Genial. Um atacante genial, depois o Meia genial. Você fez grandes atuações na diversidade, em casa e tal. Você sentia o jogo, tipo, estádio lotado, Maracanã lotado, você jogando contra o Flamengo. Pesava pra você ou não? Sim, a cabeça joga tanto quanto os pés. Mas eu sentia positivamente. Pra mim, era um... Desafio? Era um incentivo. Era um incentivo a mais pra eu jogar melhor. É um incentivo. Eu joguei contra o Flamengo, Maracanã, com 200 mil pessoas. Várias vezes. E eu, Toninho e Paulo Sérgio, jogamos lá no Maracanã. E aquela torcida, realmente, a atmosfera é diferente, né? Então, a equipe do Flamengo está acostumada a títulos. A grandes conquistas. Atual, o time do Flamengo, atual. Pode jogar na Alquimica Arena, 60 mil pessoas contra. Mas a equipe do Flamengo não sente, até porque são jogadores acostumados a títulos. E vale o oposto. Exatamente, exatamente. Então, por isso que eu falo que o Corinthians não tem que ficar esperando o Flamengo. Ficar esperando o Flamengo, ele vai ficar olhando as camisas passarem, como diz na gíria. Vai ficar o Rascaeta, o Everton Ribeiro passando. E tem esse Vitor Hugo, esse moleque que joga muita bola, ele não vai jogar contra o Corinthians. Ele vai jogar o Everton Ribeiro, a Rascaeta. Mas é um jogador que vai ficar pouco tempo no Brasil. Joga muita bola. E o Corinthians, em casa, tem se mostrado muito forte. O Corinthians perdeu um jogo só na temporada inteira. Lá e com o Silvinho, que foi para o Santos. Aliás, foi o jogo da queda. Foi o jogo da produção. Eu tenho uma dúvida e eu justamente quero usar esse momento aqui para tirar essa dúvida. As redes sociais, elas interferiram positivamente ou não em relação à cobrança para o jogador? Porque eu acho assim, antes, quando você tinha lá a grande mídia, você tinha poucos jornais, televisão, não existia o vai e vem. Hoje a rede social faz com que você tenha o vai e vem cobrando o jogador. Então você sabe o que ele está fazendo, com quem ele está fazendo. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é muito ruim. Péssimo. Eu não vejo uma vantagem na jogada. Até porque em 94, quando nós jogamos a Copa, proibimos a entrada de jornal. Isso. Para focar naquilo que nós tínhamos como objetivo para ganhar a Copa do Mundo. E eram poucos, assim, por isso que eu falo, quem dava a mensagem era três ou quatro. Quando a gente contar, agora não, todo mundo tem um celular, todo mundo está te filmando, está tobrando. Todo mundo julga, todo mundo. E outra, ele está te cancelando, né? Toninho, como é que você trabalha isso? Como dirigente, em termos de rede social? Nas fases finais, eu preciso ter o controle disso, assim. Lógico que você não tem o controle total, mas você conversa, você faz palestras, você exige. De uma maneira, assim, principalmente também alguns aspectos físicos que... Ah, vai um convidado, um conselheiro começa a querer ir no vestiário, numa fase final. Eu preciso agir nesse momento, assim, de blindar o elenco. Até houve uma discussão, até eu faço a pós-graduação lá na CBF Academy, a gente estava falando disso outro dia, né? Se vem uma empresa e quer criar conteúdo nas finais de uma Libertadores para o seu time. Eu não pego. Eu prefiro apostar no título, que o título vai me dar uma receita perene. Daqui a dez anos você vai ver. E eu tenho a chance de ganhar muito mais com o time focado. Atrapalha, sim. Coisas externas atrapalham bastante. Atrapalham, né? Mas o mais importante... O clássico, clássico, é como nós estávamos falando aqui, pô, é motivação. O Corinthians não tem que ficar marcando a equipe do Flamengo. Tem que sair para o jogo, porque tem jogadores de qualidade. Concluindo, Tamir. Tem jogadores de qualidade. Só nesse aspecto tático, eu acho que não há essa dicotomia. Ou eu marco, ou eu jogo. Como o próprio Vitor Pereira falou, Miller, o equilíbrio. É possível você marcar forte, que é a cara do Corinthians, DNA do Corinthians, né? O time jogando em casa. Jogo em casa, decisivo. E também, acredito, existe essa terceira via, né? Agora, e olhando para o Flamengo e a história, né? Todo esse estudo é feito, claro, por eles. Olhando a história do Dorival, o Dorival nunca fez retranca, nunca jogou. Nunca adotou um modelo mais fechado. Ele vai vir jogar. Então, eu concordo com ele. Se ficar esperando, o Flamengo vai jogar. Com os jogadores que tem e com o treinador que tem, é certo isso. Vamos falar do Palmeiras, do líder do campeonato, do time que continua sobrando. Vamos lá. Visitante mais indigesto do Brasileirão. O líder Palmeiras foi a Fortaleza enfrentar o Ceará e, olha, não decepcionou, não. Logo no início, o Dudu fez bela jogada e, por pouco, não abriu o placar. E se na primeira tentativa, o camisa 7 ficou no quase, na segunda não teve jeito. Após boa finalização de Scarpa, o baixinho pegou o rebote e, com calma, empurrou para dentro. 1 a 0 palestra. Ainda no primeiro tempo, Scarpa arrancou e deu um belo passe para a Flaco Lopes. E, apesar da camisa 18, o argentino se portou como um autêntico 9. Aproveitou a assistência e bateu no canto com estilo. É o primeiro gol do gringo de 21 anos pelo Palmeiras. 2 a 0, Verdão. E se o primeiro tempo terminou tranquilinho para o Alviverde, o segundo começou ainda mais favorável. No primeiro minuto da volta de intervalo, Scarpa de novo, a fera, deu lindo lançamento para o Dudu. E, na entrada da área, o Baixola foi derrubado pelo Richardson. Com a ajuda do VAR, Daronco expulsou o volante cearense. Com um a mais, o Verdão seguiu no controle da partida e ele, Gustavo Scarpa, tabelou com o Lopes e bateu de fora da área. A bola explodiu no travessão e no rebote. O camisa 14 tentou de prima, mas ela foi para fora. Vendo o Verdão dominar as ações, o Ceará começou a ir para o ataque e Rigonato arriscou de fora da área e quase marcou o dele. Foi bem o Everton. Em seguida, o Verdão até ampliou com o Murilo, que aproveitou esse rebote aí, ó, de letra linda do Gomes. Mas o VAR anulou por impedimento, um pecado. E após tantas ações do VAR, Daronco chamou a responsa e sozinho apitou pênalti nesse lance polêmico do Danilo em Vina. Mendoza bateu firme e diminuiu para o Vozão, um a dois. Empolgado com o gol, o Ceará buscou empate, mas só levou perigo nesse cabeceio do Rigonato. Fim de jogo, Ceará 1, Palmeiras 2. Com esse resultado, o Verdão segue líder isolado, 4 pontos à frente do Corinthians e invicto na condição de visitante no Brasileirão 2022. Se for uma palhaçada, teve um pênalti, ou muito próximo de ser um pênalti, dúvida do Gustavo Gomes. Vai. E ele não deu. Isso aí não foi nada. Isso aí foi uma palhaçada. Ele compensou. Ele compensou o que é uma vergonha. Você erra uma vez, você erra a segunda, na terceira você erra de novo. Uma vergonha. Você ouviu o que ele falou com o VAR? Não. O Daronco? Não. Tipo assim, disputa de espaço. Disputa de espaço? O Gomes fez um pênalti escandaloso e ele não deu. Deu um soco no Mendonça. No Mendonça? Pênalti claro. O Gomes vai com as duas mãos e empurra o Mendonça? Sim. Ele não deu nada. E aí nesse aí ele deve ter vindo nada. E nesse que não foi, então... Nada. Não foi nada. Ele deu. Então são três erros. Um, não deu o primeiro que foi, deu o segundo que não foi e aí compensou. Exatamente. Ou seja, erro. Erro não, é uma vergonha. Ele foi mal ontem, o Daronco. É uma vergonha. Muito mal. Ontem. Você lembra de alguma vez que o Daronco foi bem? O Daronco é terrível. Ele... Ele é terrível. Ele é terrível. Olha o lance do Gustavo Gomes aí. Ele se põe pelo físico. Esse lance, pênalti, claro. Foi pênalti. Claríssimo. Ele não deu. Tem que falar. Falar. Discussão com pênalti aqui. Acho que todo mundo conforta. Está difícil ultimamente. E o Flávio discorda tudo. Não, mas esse foi pênalti. Não, mas esse pênalti foi... Esse foi e o outro não foi. Foi pênalti, Flávio? Esse foi. Foi. E o outro não foi. Tá bom. Ou seja, eu discordo da arbitragem. Eu acho que deveria acabar urgentemente o tal do VAR que eles estão destruindo a já péssima arbitragem brasileira. Mas aí ele não atendeu ao VAR. O VAR chamou e ele não foi. Sim. Mas o VAR atrapalha muito. Vira um letre e o VAR é operado por incompetentes. Flávio, mas uma coisa interessante. Houve há 15, 20 dias atrás uma reunião na CBF, nos times da Serie A e Série B, e todo mundo expôs a sua indignação. A partir daquele momento, todos nós pensávamos que os árbitros e o VAR iam trabalhar em harmonia ia dar certo. Agora parece que a gente está vendo uma binha dos hábitos contra o VAR. Você pode ver o Daronco, o VAR chamando ele, ele, não, não, não vi pênalti, não tem braço, nada, nem puxar que o jogo. Ele falando com o VAR hoje, no jogo do Palmeiras, ele falou isso, perdão, ontem, ele falou isso literalmente. É, mas ele não é obrigado a atender o VAR. Não, tudo bem. O VAR aqui, o VAR aqui no Brasil, ele quer aparecer muito. Mas o VAR falou, Fred, é verdade, eu não gosto do VAR, já te falei isso, mas o VAR disse assim, possível pênalti. Lógico, lógico, para ele ver a imagem. Ele, não, não, não vi nada, não vi nada certo. Pô, pelo amor de Deus, né? E aí se calma um, né? Exatamente. De qualquer forma, eu, assim, o Palmeiras fez protesto forte. A gente tem a fala aí? Tem, né? Tem, né? A Leira, pô, a Leira. Vamos ouvir o Abel Ferreira. E eu quero colocar uma situação com vocês com relação a esse tipo de protesto que, óbvio, né, foi prejudicado claramente. Vamos ver, vamos ver o que o Abel Ferreira falou. Há muito trabalho a fazer. Eu acho que o futebol brasileiro tem coisas muito boas, mas há muito trabalho a fazer para valorizarmos todos um produto que é o futebol, onde vocês param quando joga a seleção. Mas temos que valorizar mais aquilo que temos. Não podemos só ficar nas cadeiras que temos, né? E a receber o nosso dinheiro sem ação. Mas pronto, como te digo, fico triste porque gostava de ter um comportamento, às vezes, no banco diferente. Tenho feito um esforço muito grande para me controlar, para estar calmo, mas acontecem coisas dentro do campo que me tiram do sério porque, como te disse, há muita coisa em jogo. Há títulos, há prestígio, há dinheiro e, acima de tudo, o nosso trabalho. Que isso é o que mais me custa, é o nosso trabalho. Portanto, temos que passar à ação, não é? E eu, na última conferência, disse que gostava que este campeonato fosse decidido dentro das quatro linhas por duas equipas. Mas começo a ficar aqui com algumas dúvidas e, enfim, vamos continuar a fazer o que nós controlamos. Foi sincero, Ricardo? Foi. Ele está bem indignado. Você vê que ele começa... Alguém deve ter feito uma pergunta para ele. Você vê que ele começa a se manipular para caramba e tal. E ele faz muita incapacidade de compreensão, né? Que é isso aqui. E ele faz uns desdém também, que ele não está de acordo com o que está acontecendo. Olha lá, ele coçando e tal. E ele... Bastante. Ele vai lá bastante para o diálogo interno, mas ele está bem incomodado. Bastante incomodado. É a única coisa... Muita expressão de incapacidade, de compreensão e desdém, né? Que é tipo assim, desdenhando o que aconteceu e jogando ali. Você vê que a retórica dele, ele está... Ele até faz uma metáfora da cadeira, né? Que a gente tem que sair disso aqui e começar a exigir outras coisas. Então, ele faz uma narrativa bem forte, bem contundente. O Palmeiras está certo, foi prejudicado. Mas o Palmeiras não fala do pênalti do Gustavo Gomes. Isso que me incomoda. Também me incomoda. Porque você precisa ter que olhar o todo para não ser prejudicado. Até porque não é... E a terceira coisa. O Abel, ele fala assim, eu gostaria que o campeonato fosse decidido por duas equipes em campo. Eu tenho 99% de certeza que não será. O campeonato brasileiro será decidido por erros de arbitragem. Já está sendo. Aí você vai dizer, você quer dizer que alguém vai manipular? Não. Eles não têm capacidade para manipular. Eles vão fazer tanta caca que o campeonato vai ser marcado. Olha, time X ganhou porque houve um erro grave de arbitragem e tal. Porque você não conta agora. Mas está acontecendo. Eu tenho certeza que a arbitragem brasileira não tem capacidade de fazer o campeonato fluir e o melhor ganhar. Mas, Flávio, é assim, desculpa. Eventualmente erros acontecem. Não, eventualmente não. Acontece um monte de todo mundo. Mas sim, mas você colocar a credibilidade do campeonato... E sempre errou, né? Você colocar a credibilidade do campeonato... Pega o Palmeiras aqui. Tem mais de 100 gols no ano. Está melhor a defesa. Está aí sobrando. Está mais de 11 rodadas na liderança do campeonato. E daí, se você coloca em xeque a credibilidade do campeonato, você tira o valor e o mérito do Palmeiras da campanha que está fazendo. Eu estou colocando em xeque a competência de quem está dirigindo e coloco firmemente. Eu duvido que eles não atrapalhem. Celso, nós vamos falar aqui no último programa. Dora, poxa vida, o time X ganhou, seja qual for, mas olha o erro. Mas isso é desumano. Se você provar para mim que existe má fé no erro... Não há má fé. É pior, hein? Mas competência. Só que a incompetência do cara que perde um gol na frente do gol... É a incompetência do goleiro que sai errado e o cara faz o gol... Tudo isso é colocado de fora e você terceiriza a situação. Não, eu não. Eu não. Não, não, não. Eu estou falando que é incrível. Não, não, não. Não, não, não. Espera um pouquinho. O problema é que com o VAR nós aprimoramos o erro. Os árbitros começaram a não assumir nada. O VAR é incompetente. Eles cumprem a regra de maneira errada. Portanto, virou uma coisa... Eu acho que existem erros do VAR, mas o VAR mais acertou... Ah, não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Mas se todos estão reclamando do VAR, Celso, houve uma reunião... Mas por que se não for o VAR é outro? A ordem é terceirizar. O cara não fala, por exemplo, o gol do que perdeu o atacante dele. Ele não fala da vare individual do zagueiro. Você terceiriza. Você joga tudo para a bitragem. Tem erro? Tem erro. É óbvio que tem. Não, a gente está pontualizando o erro. Mas não é só isso. Erro grave. Isso faz parte de... Se não se mudaram, 91, 91 decisões. Mas por que ele não reclamou, então, do gol do pênalti que foi dado para o Ceará? Mas eu falei. Eu falei. Agora, que eles, todo jogo, eles mexem no resultado. Todos os jogos. Não tem um jogo que eles não mexem no resultado. Fabírito, no lance do pênalti contra o Palmeiras, que não foi o que não houve, todo mundo sabe que não houve, a imagem está aí. O VAR disse assim. Não foi nada, em outras palavras. Estou parafraseando. Não foi nada. Ele disse. Não, não, não. Teve a coxa e o do pênalti. Quer dizer, o VAR concordou ou foi negligente e concordou com a incompetência do Daronco. É, mas ele não precisa atender o VAR. Ele assumiu. O problema é que os caras não assumem, eles terceirizam e sabem quando caber. É do ar. O que eu não consigo entender... Ah, não. Pois não, Tô. Desculpa. Não, não. O que eu não consigo entender é o Daronco recusou. É o Daronco recusar a ajuda do VAR. É isso aí. Se o VAR veio para isso. Mas ele pode. Não pode, mas não deve. Mas eu até prefiro o cara que recusa essa ajuda e responde dentro de campo do que os que vão lá e afrouxam e mudam. Não, Flavinto. De maneira errada. Mas aí ele está brigando. Está ali para decidir isso. Mas não desse jeito. Não intervencionista desse jeito. Flavinto, mas aí é um caso grave. Flavinto, o árbitro, quando ele recusa ir no VAR, quando o VAR o chama, para mim, o Paulo César de Oliveira falou isso na televisão. Ele falou assim, ó. Ele está brigando contra a imagem. É óbvio. Porque se o VAR o chama, já não tem o VAR ali? O VAR não vai decidir campeonato, como a gente sabe disso? Já decidiu? Ele tem que ir lá. Pelo menos ir lá para ver. O VAR é para mexer em coisa grave. Se o cara está do lado e tem convicção, ele assume. Mas o pênalti não é grave? O quê? O pênalti não é coisa grave? Depende da interpretação. Se houve um erro grave, ele tem que ter uma decisão não. E ele pode sugerir. E a decisão é do árbitro. Flavinto, o erro grave do Danão. O cartão vermelho não é grave? É. Mas depende do nível de interpretação. De intensidade. Para pequena interpretação, não dá. O Toninho Cecílio matou a charada. Eu concordo com o que ele falou. Ele está certo. O VAR está lá para não deixar o juiz errar. É, exato. Não. Então, se ele chama... Não é para isso. Mas não está acontecendo isso a mim. Nós já estamos partindo para exposto errado. O VAR está lá para evitar erros graves. Erros de interpretação. Não é para ele encher o saco toda hora. A gente vai discutir isso de novo. Mas no passado, no passado, no passado. Uma hora nessa discussão. Gente, essa intervenção está cortando o Brasil. Uma hora nessa discussão. A semana que vem o futebol volta, né? A semana que vem o futebol volta. Nós vamos ver a Inglaterra. Nós vamos ver a Alemanha. Nós vamos ver a Espanha. Vamos ver se vai ter VAR enchendo o saco toda hora. Não teve. Eu vim sentir livre. Não teve. Vamos ver. Quantas vezes? Quanto vezes? Dos argentinos, o melhor é esse flaco Lopes. Eu também acho... Aliás, eu queria citar isso. Dos argentinos que estão todos aí. Eu gostei desse daí. Eu fiquei muito impressionado com esse flaco Lopes. Fiquei muito impressionado. Me surpreendeu demais. Acho que é um jogador... Outro jogo aí. Claro, um jogo só que eu vi. Outro no meio de semana e tal. Pode ser que seja... Mas a impressão que ele me deixou ontem foi uma impressão do jogador bem acima da meta. O Flávio, só quero te falar uma coisa. O Abel Ferreira, reclamando toda hora do juiz, ele bota debaixo da... Apoeira debaixo do tapete. Porque o Palmeiras está dependendo muito de um jogador para resolver todas as partidas, que é o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa chutou no primeiro lance, o goleiro rebateu, o Dudu entrou e fez o gol. No segundo lance, ele lançou o Flávio Lopes. Deixou o Flávio Lopes na cara do gol. Faz, moleque. Mas quem iniciou a jogada foi o Danilo. Ele joga no Palmeiras, velho. Ele joga no Palmeiras. Não, mas o que eu estou dizendo, mas ele está dependendo muito de um jogador. Ok. Mas isso é bom, Chico. Mas ele dependia do seu... Mas o Palmeiras até outro tempo está dependendo muito do Veiga. O Veiga se machucou. O Palmeiras tem vários para ele depender. O cara começou a ter mais espaço para jogar. Daqui a pouco mais é o Flávio. O Veiga está sofrendo de mal do amor. Sabe o que é mal do amor? Ele levou um chute na bunda da namorada. E eu não vou falar quem é a namorada dele, porque fica chato. E aí ele está sofrendo por causa desse desprezo. O Atlético Paranense sofreu hoje, mas foi uma bela surra, né? Vamos ver o Atlético Mineiro perdendo hoje para o Internacional. E é o próximo adversário do Palmeiras. Porto Alegre. Olha lá. O Maurício fez o primeiro Internacional. Olaço. O Wanderson fez o segundo. Tudo isso no primeiro tempo. O primeiro tempo em 15, 20 minutos. É, tudo isso no primeiro tempo. E aí 2x0, estreia do Cuca. Amarga estreia do Cuca. E o Maurício de novo marcou o segundo dele no jogo. Terceiro do Internacional. Dois dele, um do Wanderson. 3x0. Situação complicada do Atlético Mineiro. Para pegar o Palmeiras aí. E com o elenco que tem. Sim, com o elenco que tem. É, vamos ver com relação ao elenco do Palmeiras, quem é melhor? Vamos embora. Vamos para o que é melhor, então. Né? Bora. Everson ou Everton, Celso? Everton. 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 Toninho? Everton. Chico? Everton. Miller? Everton. Everton. Everton também. Mariano ou Marcos Rocha? Marcos Rocha. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Chico? Marcos Rocha. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Amém. 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 Escarpa. Há um momento é de Escarpa. Escarpa. Chico Zarate. Você não falou que o Escarpa aqui está segurando tudo aí e tal? Mas eu voto no Escarpa. O senhor dá licença. Ele não vota em ninguém do Palmeiras. A gente só tem razão. O senhor tem razão. Me ligar. Escarpa. 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 Quem é no Dudu? Dudu. Não fez o golaço aí, né? Dudu. Chico, pelo amor de Deus, aí não, né? Não, claro que não. Keno. Ah, não. Miller. Para mim, ele e Danilo. Melhor jogador de Palmeiras. Dudu. 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 Fácil. Hulk ou Flaco Lopes? Hulk. Ah, Hulk. Hulk. Flaco Lopes. Que isso, Chico? Não é mesmo? Hulk. Hulk. O Rony é dúvida. Deve jogar o Flaco Lopes. Eu vou de Hulk também. Cuco ou Abel Ferreira? Abel. Ah, o Cuca tá chegando e voltando agora, né? Abel. É, dois monstros, né? Dois dos melhores treinadores do Brasil. Muito difícil. É igual, mas eu vou com o Cuca. Cinco últimas libertadoras e aqui ganha três, né? Chico. Cuca. A vingança de Cuca. Cuca. Hoje o Abel é o melhor treinador do Brasil. Abel. Eu acho que na carreira final o Cuca vai ser melhor, mas nesse momento o Abel. É. Nove a três. Que deu nove a três. Nossa senhora. Eu acho que o trem tá aqui, ó. É o Palmeiras. Oi, Cuca. Tudo bem? Claro, claro. Envia sim. Pode achar. Não? Tudo bem? Michelle, podemos enviar pro Cuca? Podemos, claro. Eu envio. Tá bom, tá bom. Não sei pra que ele quer, mas ele pediu. Ele pediu. Não dá, mas o momento de um e de outro, não dá pra você comparar. O Palmeiras está muito melhor. Gol. Vamos esperar o jogo, né? Gol mais bonito do ano. Vamos lá. O gol, vocês lembram? Na semana passada a gente desbancou o gol do Wesley e entrou o gol do Teran. Que é esse aqui que a gente vai mostrar agora. Solta o gol. Aí. Gol do Teran. O gol que atualmente está como o gol mais bonito do campeonato. Os gols escolhidos pra competir com ele. Primeiro gol. Gol de Gustavo Mosquito ontem contra o Botafogo. Baita de um gol mesmo. Muito bem selecionado pela produção. Eu vi esse gol e falei, opa, já temos um gol pra amanhã. Golaço. Alguém aqui falou, né? Fez todos os conceitos. Você viu? É. Muito bom. Muito bonito esse gol. Bonito mesmo, né? Mais difícil. Agora o segundo gol selecionado. Gol do Vitor Hugo, 18 anos. Jogador do Flamengo. Outro atleta paranense que pinta como jogador. Esse moleque joga muito alto. É todo mundo alto. Ele joga demais. O pessoal até fala o palavrão, né? Ele joga a parana. Não vai jogar terça, mas vai ficar no banco. Legal. Terceiro gol selecionado. O gol do Maurício. O primeiro gol do Maurício hoje contra o Atlético Mineiro. Gol do Maurício do Internacional. Olá. Paulada de fora da área. Gente, hoje está difícil escolher, hein? Celso, você tem o privilégio de começar. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Mosquito. Mosquito. Toninho. Eu vou pegar uma premissa do Miller ali. O gol do Mosquito tem todos os conceitos muito bem, os movimentos, os gestos muito bem executados, inclusive terminando com um gol de esquerda, né? Que não é o pé forte dele. Então, o gol do Mosquito. Ricardo, você não é um profundo conhecer não, mas você viu que você... Eu gostei do segundo. O segundo. É, porque eu achei que era um... Tipo assim, um jogo mais solto. Sabe aquele jogo de jogar. Verdade. Falei. Vitor Hugo, você, Chico? Mosquito, mas com um golaço. Mosquito. Chico. Desculpe, Miller. Ah, Mosquito, né? Ele andou... Ele correu 30 metros, como eu disse. Colocou essas quatro qualidades em prática. E outra, né? Tirou do goleiro. Golaço. Mosquito. E tem outra coisa, Miller. Tem outra coisa. Ele corre, ele não olha pra bola. Ele não olha pra bola. Ele corre olhando pro adversário. Por isso que ele conseguiu pintar todo mundo e bater pro gol. Você fazia isso. Michelle. Mosquito também. Mosquito. E você? Eu vou votar no Vitor Hugo, mas acho que deu mosquito. Deu mosquito. E aí? Trocamos ou não? Você troca a Terança ou Mosquito? Não, Terança. Mantenha a Terança? Quanta gente tá vendo aí. Vamos vendo aí, vamos discutindo. Paulo, troca ou não? Você troca pelo Mosquito? Troca, vocês trocaram o S. Você troca, o gol do Terança é mais bonito do Mosquito ou vice-versa, Toninho? Mosquito. Você troca, Mosquito. Chico? Mosquito. Pô, sem dúvida nenhuma, Mosquito. Mosquito. Michelle. Mosquito também. Meu Deus. Já deu Mosquito. E curiosamente, jogar com o Botafogo vira melhor gol do campeonato. O gol do S. O novo gol mais bonito do campeonato, escolhido agora aqui no Mesa. Gol do Gustavo, o Mosquito, ontem contra o Botafogo. E também pintando todo mundo, né? Uma delícia jogar. Muito bom. Na primeira é força. O Flávio tem mais um presente, hein? Não vai esquecer. Não, não. Pode não. Agora então, vamos lá. O presente. O professor Ricardo voltou no Mosquito. É a luva de goleiro profissional da pôquer. Obrigada, pessoal da loja Gol de Placa. Rouba a loja Gol de Placa. Vai para o Danilo Varjão. Nossa produção vai entrar em contato com você para você retirar seu presente aqui. E na enquete, deu que o Corinthians contra o Flamengo tem o jogo mais complicado da Libertadores, ganhando aí com 75% em relação ao Palmeiras contra o Atlético Mineiro, viu? Então, o Corinthians ganhou aí no jogo mais complicado da semana, Flávio. O Fini, vamos colocar o gol da seleção brasileira feminina contra a Colômbia? Eu estou começando a ficar impressionado com o que está acontecendo no futebol feminino. Hoje o Wembley, a final da Euro, entre a Alemanha e a Inglaterra, é diferente, né, Torinho? Legal, o novo mercado se abrindo, muito interessante. Sim, eu acho que está dando um salto muito rápido, né? Você vê que o Campeonato Paulista Feminino esse ano passou de 140 mil reais para o campeão para um milhão de premiação para a equipe campeã. Inclusive, a portuguesa vai entrar com a equipe feminina. E a gente percebe, né, os aficionados, os fãs crescendo exponencialmente através dos números que a gente tem acesso na indústria do futebol. Isso aí é óleo vistos, né? Mas a gente vê, acompanha com números também, aumento de patrocínio, aumento de visualização, né, internet, essas coisas, realmente um crescimento exponencial. Em percentual, sim, é o que vai mais crescer em termos de esporte. Torinho, obrigado, viu? Foi ótimo te receber aqui mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. Professor Ricardo Ventura, show, show. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tive uma aula aqui de comunicação. Nos dê uma aula. Muito obrigado. Fala no seu canal aí, professor. É o Não Minta Pra Mim. É só o Não Minta Pra Mim e me encontra no YouTube, no Instagram, Não Minta Pra Mim Oficial. Arroba Não Minta Pra Mim Oficial. É isso aí. Muito obrigado. Um abraço, Celso. Um abraço, Paulo. Um abraço, Léo. Beijão, Léo. Ricardo Ventura, Chicão, Miller, Michele. Muito bem-vinda. Um abraço a todos. Até domingo. Tchau. 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 Tchau.